Então, vou fazer a apresentação. O nosso professor convidado, o professor José Lael Neto, que é pesquisador titular 3, alocado na coordenação de astrofísica, cosmologia e interações fundamentais do CBPF. É membro efetivo e coordenador científico do grupo de física teórica José Leite Lopes. Ele tem experiência na área de física, com ênfase em teoria geral, e teoria de partículas elementares e de campos, onde dois tópicos de concentração do estudo dele é física das interações fundamentais, supersimetria e supergravidade. E hoje ele vai apresentar uma palestra para a gente, intitulada Supersimetria, Novas Partículas e Matéria Escura. Eu espero que vocês apreciem bastante a participação dele, porque vai adicionar bastante informação a tudo que a gente já vem debatendo dentro da oficina. Então, vai ser muito legal. E eu espero que vocês guardem as perguntas que vocês tiverem para fazer. Ou façam ali no chat, ou aguardem o final da palestra, para que a gente possa abrir um momento de discussão e de perguntas. Então, vou passar a palavra para o nosso palestrante. Tá ok. Obrigado, Thalita. Obrigado, Roberta, pela atenção, pelo convite, pelas informações. Tudo muito bem organizado. Os e-mails respondidos quase que imediatamente. Eu fiz algumas perguntas, pedi esclarecimentos. Tudo vinha muito rápido. Muito bom. Parabéns aí pela organização. E parabéns também pela iniciativa de organizar essa oficina e, assim, congregar estudantes, não só da Universidade Rural, mas pessoas que eu estou vendo até de outros estados. Já vi pessoas do Maranhão, do Piauí. Então, a União Nacional, feita por vocês, que daqui a pouquinho vão estar liderando a física brasileira. Estará nas mãos de vocês daqui a pouco. Então, eu queria saber se o slide, eu vou botar em F5, ele está sendo compartilhado? Não, no momento, não. Não, não. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. Está sendo compartilhado agora? Agora sim. Então, está bom. Então, estou colocando aí como proposta a supersimetria, palavra-chave, e o problema da matéria escura, que é o que interessa também a vocês. Então, eu vou, assim, mais ou menos organizar aqui um pouquinho as etapas que nós vamos cumprir ao longo dessa tarefa. Primeiro, partindo, observando, eu vou dar um históricozinho rápido, para não chegar direto, assim, jogar a supersimetria, porque a supersimetria é o final de um processo longo que houve ao longo do século XX, de buscar uma teoria unificada. Então, tudo começa com a eletrodinâmica quântica, né? Quantum Electrodynamics, que é ED. O modelo padrão, depois de cerca de 40 anos, é constituído. Mas o modelo padrão é cheio de limitações. Eu vou apresentar para vocês 12 limitações do modelo padrão, o que faz dele uma boa teoria física, né? É bom uma teoria física ter seus limites bem definidos, né? E a gente saber o que ela contempla, o que ela não contempla, e aquilo que ela pode vir a contemplar numa perspectiva futura. Depois, um problema, né? Que é o problema da matéria escura, eu vou ressaltar, enfatizar como uma séria limitação do modelo padrão. Não inviabiliza o modelo padrão naquilo que ele se propôs a descrever no início, mas é um problema que o modelo padrão não consegue contemplar. Então, a gente tem que buscar novos caminhos além do modelo padrão, e um caminho, dentre outros, é a supersimetria, que é uma nova visão de espaço-tempo. E depois, eu vou finalizar com a supersimetria e a abordagem da matéria escura. Então, eu estou colocando aqui como pressuposto que vocês já têm um ciclo de atividades, já, assim, correndo, sobre a matéria escura. Vocês devem ter estudado os aspectos históricos, né? A proposição, lá nas décadas de 20 e 30, por esses autores, Capitain, Orte e Zvitsky, e depois, até os dados mais recentes, né? Do Observatório Espacial Planck, que foram publicados em 2015, e também depois refinados em 2018. O Planck já está fora de operação, desde 2015. Ele operou de 2009 a 2015, mas, depois da operação, muitos dados tinham sido colhidos e os dados vão sendo publicados gradualmente. Então, eu suponho que vocês já têm alguns dados na mão. Só estou recordando aqui os dados principais de 2018, que dizem respeito à matéria escura. Então, nós temos uma divisão de matéria e energia no universo, essa quarta linha chamada ômega lâmbida, esse lâmbida, ele se refere à constante cosmológica, nós temos cerca de 68% de energia escura, temos matéria no universo, 32%. Mas, desses 32%, nós temos 5% de matéria bariônica, portanto, matéria nuclear, matéria das estrelas, matéria que interage com a radiação eletromagnética, e temos, depois, ômega DM, que é a ômega dark matter, a densidade de matéria escura não bariônica, porque a gente pode ter matéria escura também bariônica, mas essa é a matéria escura não bariônica, ou seja, matéria escura que não é formada nem de prótons, nem de nêutrons, nem de elétrons, nenhuma partícula contemplada pelo modelo padrão. E aí são 27%. Cerca de 12% desses 27% são matéria escura fria. E nós temos também, o Planck revelou esses dados, uma densidade de matéria escura na Via Láctea, nas bordas da Via Láctea, na faixa de 0,3 Geves por centímetro cúbico. 0,3 Geves é como se fosse praticamente um terço da massa de repouso do próton. Então é como se a gente tivesse um terço de próton por centímetro cúbico. Bom, então o DNA. Então nós vamos pensar o seguinte, eu quero colocar a coisa da seguinte maneira, nós vamos caminhar no século XX para chegar até a discussão da matéria escura dentro de um modelo viável. O problema da matéria escura, como vocês viram, o problema, vamos dizer assim, astronômico, astrofísico da matéria escura, que era observado, por exemplo, a curva de distribuição das velocidades de galáxias, isso tudo era conhecido já desde a década de 30. Havia esse problema. Mas não havia ainda, vamos dizer, o comprometimento de se tentar compreender a matéria escura de uma forma microscópica. Qual é a constituição da matéria escura? Será que essa matéria escura é escura, mas ela é bariônica? Ou a gente tem uma matéria escura nova? Qual é a constituição microscópica da matéria escura? Então, a gente começa a pensar o que aconteceu com as teorias que foram descrevendo essa física mais microscópica. Nós sabemos que na década de 20, a partir de 1925, ficou instituída a mecânica quântica. Depois da mecânica quântica, houve um imediato desenvolvimento da teoria quântica de campos. Então, nós estamos caminhando na direção de compreender a estrutura microscópica, na verdade, a estrutura nuclear e a estrutura subnuclear da matéria. Começando a conhecer realmente as partículas. elétron, próton, nêutron e mais tarde, nós vamos ver na década de 60, a constituição dos prótons e nêutrons e da matéria nuclear em termos de quarks. Então, eu estou colocando que a QED, a eletrodinâmica quântica, que eu chamo de fase 1, ela teve duas fases. A eletrodinâmica quântica foi instituída em 1927 pelo professor Paul Dirac. Ele faz um trabalho em que ele quantiza, ele lança o conceito de campo quântico, campo quantizado. Não é mais a mecânica quântica da partícula, é a mecânica quântica dos campos. Então, ele introduz a teoria quântica de campos em 1927. E de 1927 a 1934, esses autores que eu estou citando aqui, eu me preocupo um pouco em citar autores e datas, porque, sobretudo, falando com estudantes de licenciatura, que vão estar ensinando também, além de fazer pesquisa, eu acho muito importante, eu me preocupo bastante com isso, é de nós sempre contextualizarmos as teorias, saber quem fez, em que época fez e por que fez naquela época, por que o Dirac fez a eletrodinâmica, lançou a eletrodinâmica quântica em 1927, só porque nessa época ele tinha 25 anos, é uma questão de idade ou era uma questão da época? O que estava acontecendo nessa época que instigou, que estimulou Dirac, por exemplo, a formular a eletrodinâmica quântica? Eu acho importante a gente conhecer os autores para poder saber por que eles foram levados a desenvolver aquelas ideias num dado tempo. Então, Dirac lança a teoria quântica de campos em 1927, antes mesmo da sua famosa equação de Dirac da mecânica quântica relativística. Ele faz a teoria de campos, ele lança em 1927, e a equação dele, quântica e relativística, é por elétron de 1928. Em 1929, ele lança o conceito de vácuo quântico. Em 1931, ele prevê a existência de antimatéria. Então, Dirac foi um protagonista muito importante nessa fase 1 da eletrodinâmica quântica. Temos também Pascoal Jordan, Oscar Klein, Eugen Wigner, Pauli Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Victor Fock, Podolski e Victor Weisskopf. Então, esses são os grandes nomes que elaboraram essa primeira fase da eletrodinâmica quântica, que era a primeira teoria quântica de campos para descrever a interação entre elétrons, pósitrons e fótons. Na época, se pensava que o próton também fosse partícula elementar. Então, essa teoria também servia para descrever prótons, antiprótons e elétrons em interação. Lembrando que, nessa época, ainda não tinha sido descoberto um antipróton. Dirac prevê a existência da antimatéria em 1931. Então, em 1931, ele prevê a existência da antimatéria do elétron, que é o pósitron, e prevê a antimatéria do próton, que é o antipróton. E lembrando que, em 1931, só três partículas eram conhecidas. O elétron, o próton, o fóton. E aí o nêutron é descoberto em 1932. E o pósitron também, a antimatéria do elétron. Então, a eletrodinâmica quântica se institui como uma primeira parte, vamos dizer assim, a velha eletrodinâmica quântica nesse período. Em 1932, Heisenberg propõe também uma simetria entre o próton e o nêutron. Ele está muito próxima da massa do próton, mas eles são diferentes pela questão da carga elétrica. Mas ele diz que no mundo nuclear, desligando a interação eletromagnética, portanto, esquecendo a carga do próton, o próton e o nêutron, do ponto de vista das interações nucleares fortes, eles são indistinguíveis. Então, ele lança uma simetria, ele começa a perceber que o mundo subnuclear, feito de prótons e nêutrons, tem uma simetria. Quer dizer, não se pensa no núcleo atômico, não se pensa no próton nem no nêutron, se pensa numa partícula unificada chamada nucleon, que pode ser tanto próton quanto nêutron. Em 1933, um outro passo. Enrico Fermi lança, descobre que o decaimento beta do nêutron, quando os núcleos atômicos decaem radioativamente, isso é uma nova interação. Não é uma interação nuclear forte, é uma interação nuclear fraca. Na época se chamava decaimento beta. Enrico Fermi lança uma teoria para o decaimento beta, ou seja, ele institui a física das interações fracas. Até então, não se percebia essa interação como sendo uma interação da natureza. Em 1900, antes desse trabalho do Enrico Fermi, se pensava na interação gravitacional, na interação eletromagnética e na interação nuclear forte entre prótons e nêutrons, para manter os prótons e os nêutrons agregados no núcleo atômico. Até que Enrico Fermi diz, não, o decaimento do nêutron, quando o nêutron decai num próton, num elétron e num antineutrino do elétron, essa é uma nova física, é a física de interações fracas. Então, isso foi um momento importante também, até porque depois nós vamos ter uma unificação dessa física de interações fracas com o eletromagnetismo. Em 1934, 1935, um físico russo, Igor Tan, e um físico japonês, Hideki Yukawa, independentemente, mas assim, trocando ideias, independentemente, cada um fez por si, mas um fez sabendo do trabalho do outro, eles prevêem, prevêem, aí é uma previsão, que para os prótons e os nêutrons ficarem ligados no interior do núcleo atômico, eles tinham que trocar três partículas, que na época eles chamaram de mesotrões, mas que são os nossos mesons pi, o pi mais, o pi zero e o pi menos. Então, eles fazem uma previsão dessas três partículas, e elas só vão ser descobertas em 1947. Então, é um passo grande na compreensão da interação nuclear forte, os prótons e os nêutrons se atraem no núcleo atômico pela ligação que é feita entre eles, mediada pelos mesons pi, um momento importante. Em 1937, o professor Wigner recupera o trabalho de 1932 do Heisenberg e introduz, estuda mais a fundo, matematicamente, essa simetria e define um número quântico, que é o espinho isotópico forte. Então, ele diz o seguinte, o próton e o nêutron, do ponto de vista das interações nucleares fortes, são uma só partícula, mas existe uma distinção entre os dois. O que eu distingo o próton do nêutron? Ele diz que é um número quântico chamado espinho isotópico forte. Ele atribui o valor 1,5 ao próton e o valor menos 1,5 ao nêutron, mas isso não é a carga nuclear, não é a carga eletromagnética, perdão, é a carga nuclear. Então, a carga que gera a interação nuclear forte é o espinho isotópico, não é a carga elétrica. A carga elétrica gera a interação eletromagnética. E aí ele introduz o grupo de simetria, SO2, e isso aí é um momento importante, então, que a gente começa a associar grupos de simetria a interações. Então, a interação nuclear forte é governada ainda nessa época, se pensava, pela simetria SO2. Em 1938, um outro grande nome da teoria quântica de Campos, Stuckelberg, que era um físico suíço, ele faz, então, ele procede no estudo da QED e tenta mostrar as similaridades entre a teoria de Campos, que é a QED, e uma teoria de Campos para as interações fortes. 1938, Oscar Klein, ele tenta lançar uma teoria unificada, uma espécie de uma teoria do todo, nessa conferência chamada New Feories em Físicas de Varsóvia. Então, ele tenta unificar todas as forças, ele diz, a gravidade, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte, a interação nuclear fraca, elas podem ser todas resumidas numa única teoria, se eu admitir a existência de uma quinta dimensão no espaço-tempo, que era uma questão na qual ele já vinha trabalhando. Oscar Klein, junto com Theodor Calusa, na década de 20, trabalharam na unificação gravidade-eletromagnetismo e lançaram mão de uma quinta dimensão. Agora, o Oscar Klein está dando um passo mais à frente, ele está mexendo na gravidade, no eletromagnetismo, na interação nuclear forte, na interação nuclear fraca. Ele apresenta esse belíssimo trabalho, que realmente é um DNA daquilo que nós chamamos de teoria grande unificada, isso em 1938, nessa conferência de Varsóvia. 39, Wigner, o professor Wigner, de novo, faz um grande trabalho, ele mostra como relacionar as partículas da física com as representações unitárias do grupo de Poincare, fazendo aí uma ligação muito importante na física, que é como eu relaciono o mundo das partículas com o mundo abstrato da teoria de grupos. Então, ele pega o grupo de Poincare e mostra que as representações unitárias do grupo de Poincare correspondem às partículas que nós conhecemos da natureza. Inclusive, tem mais representações do que partículas. Todas as partículas conhecidas se enquadram no grupo de Poincare. Só que o grupo de Poincare tem outras representações, é muito mais rico em representações do que nós conhecemos em termos de partículas. Esse é um trabalho muito importante porque ele dá uma organização muito grande a esse mundo das partículas que vinha surgindo. Aí nós temos a guerra e aí temos a QED na fase 2. Então, nós tivemos a QED na fase 1, que foi a fase que a gente chama de não covariante. E aí, a partir de 1946, esses físicos japonês, Shinichiro Tomonaga, Julian Schwinger nos Estados Unidos, Richard Feynman nos Estados Unidos, nesse período, entre 1946 e 1954, independentemente, eles lançam uma nova versão da QED. Quer dizer, a versão da QED, digamos, lá era uma versão analógica e aqui é uma versão digital. Uma QED na chamada, na formulação covariante, que é como nós conhecemos a QED hoje. Quando nós fazemos cálculos em eletrodinâmica quântica, a gente está trabalhando muito nessa visão do Tomonaga, Schwinger e Feynman. Mas existem outros nomes que dão também continuidade, nesse período de 1946 a 1954. Dyson, Stuckelberg, Gupta, Bloiler, Ward, o próprio Salam e o Landau. O Salam, a importância dele é que ele lança uma QED em 1951, que é uma QED em que ele incorpora os mesons pi, tinham sido descobertos em 1947 e 1948, e aí ele faz uma QED, já que o meson pi tem carga positiva e o meson pi menos tem carga negativa, ele faz uma QED para mesons pi, como as interações eletromagnéticas se procedem para os mesons pi. Isso chama-se eletrodinâmica escalar. Por quê? Porque os mesons pi são partículas pseudoescalares, não tem spin meio. Então são partículas que têm o spin zero, são partículas sem spin, escalares, e portanto elas pedem uma QED à parte. Tem, digamos assim, aspectos específicos da QED para cada tipo de spin. Se eu tiver partículas de spin zero com carga elétrica, a QED se descreve de um modo, é a QED escalar. Se as partículas tiverem spin meio, como é o caso do elétron e do pósitron, nós temos a QED espinorial, a QED de Dirac. Se as partículas têm spin 1, partículas com spin 1 e carga, a gente descreve então a chamada QED vetorial. Então a gente tem diferentes versões para a QED. É a mesma versão, mas assim, vão aparecer efeitos especiais para cada tipo de spin. E o Salam lança a QED do spin zero. Em 1954 aparece a teoria de Young-Mills, que é fundamental para o processo de unificação a partir daí. Em 1956 a 1961, Salam, Schwinger, Ward, Gelman e Glashow começam a relacionar, começam a usar a teoria de Young-Mills de 1954 para começar a compreender um processo de unificação. Unificação das interações eletromagnéticas fortes e fracas, ainda sem colocar a gravidade. 1960, o professor Yoshiro Nambu lança, traz da física de supercondutividade um conceito para a física de partículas, que é o conceito de transição de fase e quebra de simetria, que é um conceito fundamental na década de 60 para a instituição do mecanismo de Higgs. O bóson de Higgs vem a partir desses estudos lançados pelo Nambu. Nambu, inclusive, em 2008, 48 anos depois, ele recebe o prêmio Nobel de física por essa contribuição que ele trouxe para o mundo da física de partículas. 1961, Gelman, Murray Gelman e Yuva Niemann lançam o Eightfold Way. O que eles descobrem? Eles propõem que, além daquela carga nuclear que Wigner chamou de espinho isotópico lá em 1937, eles percebem que existe uma outra carga nuclear. Então, as partículas que têm interação nuclear forte, como é o caso do próton, do nêutron, dos mesons pi, além deles terem aquele isospin, eles têm outra característica quântica chamada estranheza ou hipercarga. Às vezes a gente fala estranheza, a gente é equivalente a falar da hipercarga. Então, do ponto de vista da interação eletromagnética, basta eu dar a carga e o sinal. Carga mais E, carga menos E, pronto. Do ponto de vista da interação nuclear forte, eu preciso dar duas cargas para cada partícula. Eu tenho que dizer, essa partícula tem espinho isotópico igual a tanto e estranheza ou hipercarga igual a tanto. Com essas duas cargas, eu defino a interação nuclear forte da partícula. Eles fizeram esse trabalho em 1961 e isso aí deu, essa teoria se chama Eightfold Way, quer dizer, o caminho octuplo. Eightfold Way porque com isso eles conseguem agrupar os prótons, os nêutrons em um grupo de oito partículas, os mesons pi em um outro grupo de oito partículas. São os chamados octetes de SO3. Eles percebem que as partículas subnucleares, tanto os bárions quanto os mesons, eles se agrupam em certos multipletes. Então, a gente tem grupos de oito, grupos de dez, grupos de doze e aí ele fala por que oito partículas muito similares, dez muito similares e doze muito similares. Tem uma estrutura matemática por trás disso, que é o grupo SU3 de sabor, o SU3 flavor. Então, esse foi um trabalho muito importante porque a gente começa a descrever, descobrir regularidade, na natureza e essas regularidades são controladas, são associadas por grupos matemáticos na linha do Wigner de 39, associar partículas da natureza e suas similaridades com grupos da matemática, da álgebra, da teoria de grupos. 62 a 66 é um período forte em que se estuda o mecanismo de Higgs, inclusive em 64, há a previsão do bóson de Higgs pelo professor Peter Higgs, que depois ganha o prêmio Nobel de 2013, mas pela compreensão de como as partículas elementares adquirem massa por um mecanismo. Antes, a gente sempre pensava que a massa vem por hipótese, a partícula já nasce com uma certa massa. O mecanismo de Higgs nos ensina que as partículas nascem sem massa, elas aparecem no pós-Big Bang sem massa, mas 10 a menos 10 segundos, portanto, um décimo de bilionésimo de segundo após o Big Bang, acontece uma transição de fase, como Nambu coloca aqui em 1960 e o campo de Higgs é que gera essa transição de fase. E aí as partículas adquirem massa por um mecanismo. Então a gente começa a descobrir que a origem da massa tem um mecanismo por trás dela. Então isso é muito importante porque pela primeira vez se compreende como a massa pode advir de um produto, como um produto de uma interação. Então todas as partículas que interagem diretamente com o campo de Higgs adquirem massa 10 a menos 10 segundos após o Big Bang por essa transição de fase de segunda ordem que Nambu traz para a física de partículas. Então é um momento muito importante. Claro que a massa não depende só do mecanismo de Higgs. A massa do elétron vem do mecanismo de Higgs, mas a massa do próton, por exemplo, os quarks, a massa vem do mecanismo de Higgs, mas aí a massa do próton que é a junção de três quarks tem um outro mecanismo de massa que a gente chama de quebra dinâmica da simetria quiral que vai dar a maior parte da massa do próton. Mas vamos dizer assim, a massa primária, a massa dos objetos mais fundamentais, ela vem do mecanismo de Higgs. A primeira massa que aparece na natureza ela vem do mecanismo de Higgs e ela acontece nessa transição de fase que ocorre um décimo de bilionésimo de segundo após o Big Bang. Isso entre 62 e 66 esse mecanismo se esclarece. 63, 64, Gelman de novo, o professor Murray Gelman do Eightfold Way, agora junto, mas independentemente, um outro físico russo, Georg Zvig, ele desenvolve um modelo de quarks. Então eles fazem a previsão de que prótons, nêutrons, mesons pi e as chamadas partículas adrônicas subnucleares elas são formadas de quarks, quarks primários. Seria então, vamos dizer assim, na busca dos gregos seriam os novos átomos, seria a menor porção de matéria. Então esses quarks eles são previstos e mais só são descobertos posteriormente. É uma previsão também de natureza teórica. em 64, então esses quarks eles têm como já havia sido discutido por Wigner, o espinho isotópico e depois a estranheza que foi discutida por Gelman, Nishijima e também Niemann, eles além de ter o espinho isotópico eles têm também a estranheza, mas aí eles têm um outro número quântico de cor, um número quântico chamado cor. Greenberg introduz uma terceira qualidade dos quarks, que é o número quântico que ele chamou de cor. Então os quarks podem aparecer em três estados de cor e na época havia três estados de sabor, que era o quark U, o quark D e o quark estranho S. E aí cada quark desse podia aparecer em três estados de cor e essa cor era uma outra simetria S e o 3. Então em 64 nós estamos falando de duas simetrias S e o 3. A simetria S e o 3 que descreve o espinho isotópico e a hipercarga dos quarks e a outro S e o 3 que descreve o estado de cor dos quarks. Então a gente já começa a ter uma organização da matéria primária, da matéria nuclear primordial em termos de novos números quânticos e novas simetrias. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque isso tudo vai ser importante para a gente compreender o papel da supersimetria e depois o papel da supersimetria na matéria escura. 67 e 68 Salam e Weinberg independentemente completam a unificação eletrofraca e juntando com o trabalho do Glashow de 61. Então em 79 Salam, Glashow e Weinberg recebem o prêmio Nobel pela elaboração da chamada teoria eletrofraca. O que eles mostram? Os três em trabalhos independentes. Eles mostram que as interações eletromagnéticas e as interações nucleares fracas elas têm uma origem em comum. Então, quando o universo inicia havia uma única interação eletrofraca e depois de 10 a menos 10 segundos após o Big Bang essa interação se rompe em duas. A interação eletromagnética se dissocia da interação fraca. E aí nós vemos no nosso mundo hoje duas interações aparentemente diferentes. Mas se a gente voltar no tempo elas foram uma interação só. Isso é o trabalho de Salam, Glash, Weinberg. 67, 70 foi um período até coloquei aqui California Dreaming porque é isso. Todo mundo aí é muito criança ninguém vai se lembrar disso. A gente não vai se lembrar não, não vai nem conhecer. California Dreaming era uma música espetacular da década de 60, 67, 66, 67, 68 de um grupo da Califórnia chamado de Mamas e de Papas. Se vocês quiserem entrar no YouTube e procurar essa canção é muito linda. É uma canção que embalou muito o movimento hippie nos anos 60. Então como tudo isso aqui aconteceu na Califórnia, no SLAC, no Stanford Linear Accelerator Center foi quando nesses experimentos realizados entre 67 e 70 esses experimentos chamados Deep Nelassi-Sketling que era colocar alvos de prótons ou alvos de nêutrons e bombardear esses prótons e esses nêutrons por elétrons altamente energéticos. Então esses elétrons altamente energéticos eles penetram no próton e no nêutron e descobriram que havia estruturas subprotônicas e subneutrônicas que na verdade foram identificados com os quarks previstos por Gelman e Zweig. Tanto é que Gelman recebe o prêmio Nobel de 69. Zweig não. Não recebe. Por uma questão de boicote. Aí tem uma questão política muito séria mas ele não recebe o prêmio Nobel injustamente. E aí os quarks são identificados. Isso aí abre uma simetria muito importante na física na física de partículas e campos que é a chamada simetria conforme que é onde a supersimetria vai entrar. Essa é a porta de entrada da supersimetria no mundo das partículas elementares. É a simetria conforme que é uma simetria que acontece no regime de altíssimas energias. Quando nós estamos lidando num mundo que a gente concede que a gente começa a estudar elétrons quarks e outros fótons altamente energéticos eles já começam a interagir e a revelar a existência de uma simetria mais ampla do que a simetria de Poincaré do que a simetria de Lorentz da relatividade. Quer dizer, uma simetria conforme uma simetria que incorpora a relatividade. E aparece o fenômeno da liberdade assintótica. Nesses experimentos fica claro que esses quarks que existem no interior do próton e do nêutron eles têm uma propriedade muito antissenso comum que é quanto mais próximos eles estão menor é a interação entre eles e quanto mais eles se afastam mais forte fica a ligação. Então a liberdade assintótica é justamente essa propriedade. Liberdade porque nós estamos falando de partículas quase livres e assintótica porque nós estamos falando de um limite em que a energia tende a infinito digamos assim ou a distância tende a zero. Então quando eu coloco dois quarks dentro do próton estão muito próximos um do outro eles se comportam como se fossem partículas livres. À medida que eu investigo a interação entre eles quando a distância entre eles aumenta a interação aumenta exatamente como no caso do oscilador harmônico a força é proporcional à deformação. A força do oscilador harmônico simples é k vezes x k é a constante de Huck e x é a deformação. Então quanto mais eu puxo a partícula fora da posição de equilíbrio a força da mola aumenta o x aumenta a força aumenta. Quando a partícula tende a ficar na origem mola não deformada a força é zero. Então a liberdade assintótica no mundo isso é completamente oposto à interação eletromagnética. Quanto mais próximas as partículas carregadas mais forte a interação o campo elétrico se torna quase infinito se torna infinito praticamente em cima da partícula. À medida que eu aumento a distância o campo elétrico cai com 1 sobre o quadrado da distância a força elétrica e o potencial colombiano cai com 1 sobre a distância inversamente proporcional à distância. No caso da liberdade assintótica os quarks têm cargas nucleares as cargas eletromagnéticas a interação eletromagnética deles é bem mais fraca do que a interação nuclear forte a interação nuclear forte domina e esses números quânticos que eles têm de hipercarga espinho isotópico e cor faz com que a interação entre eles diminua tendo a zero quando a distância tende a zero. Então é um novo regime de física chamado liberdade assintótica que obrigou a física a repensar uma série de conceitos. Então eu coloquei esse California Dreaming quem quiser buscar no YouTube é uma bela canção hip dos anos 70 muito bonita. E a Califórnia estava realmente sonhando a Califórnia o Slack lá no Stanford deu um pulo isso aí foi uma revolução na física no final da década de 70. 72 73 Gelman e Fritz depois separadamente David Gross com Frank Wiltschek e David Politzer eles elaboram aquilo que nós conhecemos hoje como a QCD a cromodinâmica quântica que é ligada ao grupo SU3 de cor a cor aquele número quântico introduzido em 64 por Greenberg. Bom em 74 descobre-se um novo quark nós tínhamos três quarks previstos em 63 e 64 por Guelm Mitzveig esses três quarks aparecem nos experimentos de 67 a 70 na verdade 69 e 70 é quando a coisa se configura e aí em 70 há a previsão de um novo quark mesmo que os três quarks iniciais não tenham sido descobertos por argumentação pura de simetria prevê-se a existência do quark com charme e o charme aparece em 74 em novembro de 74 também no Slack na Califórnia que sonha aparece o quark com charme dando aí confirmando aí a importância da simetria a previsão feita pela simetria a gente chama isso a revolução de novembro de 74 porque foi quando realmente assim se viu a força do pensamento e da metodologia da simetria em física então o quarto quark aparece e aí aparece toda uma cadeia de novos quarks dos novos rados os chamados rados charmosos aparece o charmonium e outros rados com um chamado charme e isso aí também dá uma grande mudança na nossa visão de física nuclear de física subnuclear na verdade de física radônica então a gente chega em 1974 com três interações bem conhecidas a eletrodinâmica quântica a interação nuclear deixa eu voltar aqui a interação voltando aqui perdão a interação nuclear a interação unificada eletrofraca 67-68 Salão e Weimberg então nós temos uma interação eletrofraca e agora com a QCD nós compreendemos a interação nuclear forte então nós temos as três interações fundamentais gravidade ainda de fora e aí nós temos o modelo padrão governado por três simetrias a simetria SO3-C simetria SO3 de cor governa as interações nucleares fortes e essas duas simetrias SO2 que a gente chama de left e U1 hipercarga essas duas simetrias SO2 e U1 governam o padrão eletrofraco e SO3 governa a interação forte e aí nós temos basicamente o modelo padrão montado a partir de 67 68 com a descoberta do quark charme a partir de 74 então nós temos os leptons na natureza o elétron com seu neutrino o muon com seu neutrino e em 74 não se conhecia nem o tal nem o neutrino do tal eles são previstos também teoricamente e depois são descobertos experimentalmente eu vou depois explicar porque que o muon está em azul e o resto está tudo em vermelho setor de quarks até 74 então nós conhecemos o quark U com quark D esse parzinho o quark com charme e o quark estranho e se prevê também a existência de dois outros quarks então na parte superior dos leptons tal neutrino tal e na parte inferior quark top e quark bottom tudo isso ainda não existia em 74 mas a gente já prevê que eles existem e incorporam o modelo os bósons mediadores das interações então a interação eletrofraca ela é mediada ela é realizada pelo fóton que a gente chama associado a simetria U1 e pelo W mais W menos e Z zero simetria SO2 e a simetria SO3 esse G mu A são os gluons que fazem a interação nuclear forte e ele o elemento vamos dizer assim coringa para gerar a massa o bóson de Higgs então essa é a estrutura do modelo padrão observando que tudo que está em vermelho todas as partículas que estão em vermelho elas foram previstas antes da sua descoberta e as duas únicas partículas que estão em azul que é o lepton mu e o próprio fóton eles já tinham sido vamos dizer assim já tinham sido acessados experimentalmente antes vamos dizer assim da previsão teórica bom então o próprio elétron o próprio elétron ele foi previsto por argumentação quase que filosófica ou metafísica por um irlandês por um físico irlandês chamado George Stoney ele em 1894 ele diz que a eletricidade deveria ter o seu átomo ou seja a carga elétrica que era conhecida das equações de Marx ela deveria estar contida em alguma estrutura que tivesse uma carga fundamental o que ele chamou de elétron em 1894 mas o elétron só é descoberto em 1897 no experimento de Thomson com raios catódicos então o elétron ele foi antecipado e nessa mesma época é interessante em 1894 também Poin Carrey estava interessado numa possível carga magnética então havia a ideia de que a eletricidade tivesse a sua carga fundamental o seu polo elétrico que é o monopolo elétrico e que o magnetismo também tivesse a sua carga fundamental que fosse um monopolo magnético mas a gente sabia pelas equações de Marx que não havia monopólos magnéticos mas Poin Carrey insiste que talvez pudesse haver esse monopolo magnético de fato Dirac em 1931 no seu trabalho da antimatéria ele recupera os monopólos magnéticos que nós até hoje não descobrimos mas digamos é importante perceber a ideia de uma época em 1894 quando já se passaram 126 anos já se falava do monopolo magnético e esse até hoje não apareceu mas o monopolo elétrico que é a carga elétrica acaba sendo descoberto o elétron em 1897 três anos depois então acho que é importante também a gente quando está dando aula chamar atenção desses aspectos históricos para os nossos meninos eu acho que isso aí aproxima a física da história aproxima a física da filosofia pensar que são pensamentos às vezes formas de pensar muito abstratas que fazem a gente ter argumentação para prever na natureza estruturas que ainda não foram descobertas a partir de experimentos que ainda não foram realizados acho que falta às vezes um pouco isso no nosso ensino médio sobretudo a gente aprende muito formulário e aplicação mas a gente não aprende o processo de construção da física a gente estuda eletricidade no ensino médio por mais simples que seja o estudo a gente se concentra muito mais em fazer a lei de Ohm V igual a RI estudar um circuitinho elétrico do que compreender a origem do elétron do que se discutir a origem do magnetismo a gente não a gente pega o magnetismo como se fosse algo caído do céu e a gente não vai olhar as origens vai olhar nas origens é uma coisa tão fundamental que até hoje não foi descoberta a carga magnética a gente só conhece dipolo magnético mas a gente não conhece é monopolo magnético fundamental hoje a gente conhece monopólos magnéticos sim mas na matéria condensada são monopólos estruturas complexas compostas quer dizer eu conheço um monopólo composto num material chamado gelo de espim que foi descoberto em 2010 há 10 anos atrás mas a origem do eletricidade às vezes é interessante a gente nesses cursos de ensino médio trazer o aluno para discutir a origem né desses quando a gente fala de massa ah tudo bem a massa a lei de gravitação universal as massas se atraem mas qual é a origem da massa quer dizer a massa nasceu do nada não por que a gente não pode falar do mecanismo de Higgs falar que existia um campo fundamental na natureza lá no universo primordial as partículas que interagiram com esse campo ficaram dotadas de massa mesmo que seja de uma forma muito qualitativa eu acho importante a gente nesse processo de ensino sobretudo de ensino médio aproximar o estudante da física falando um pouco do aspecto mais primário não é chegando dando né as coisas como tendo nascidas como elas são nada nasceu como ela é para tudo existe um processo por trás então compreender o processo de geração de massa compreender o processo da carga elétrica o processo do magnetismo eu gosto de chamar atenção para isso eu também dou aula no ensino médio há 26 anos não em sala de aula formal mas em pré-vestibulares sociais trabalho com muita dedicação nesses ambientes de ensino médio até porque esses pré-vestibulares sociais a gente trabalha com estudantes que tiveram uma formação às vezes ainda mais deficitária no ensino médio então recuperar para eles a estima pela física a estima pela matemática é um trabalho muito importante a gente tentar recuperar as pessoas pela física pela matemática e aí a ligação da física com a história a história da física contar a história da física quando a gente está ensinando física é muito importante quando a gente estuda os orbitais na química os orbitais as camadas chamadas camadas eletrônicas a gente faz aquilo 1s2 2s2 2p6 3d10 e aí tem 2, 8, 18, 32 de onde sai esse número por que é 2 por que é 8 por que é 18 por que é 32 por que a natureza nos deu esses números vamos tentar entender então existe uma discussão pode falar existe uma matemática por trás disso se o aluno sabe um pouquinho de matriz se a gente ensina para ele uma matriz 2x2 a gente já pode falar para ele do SO2 a gente já pode falar para ele do SO2 e ele não está proibido de aprender de entender por que esses números aparecem na natureza eu acho que isso dá a aula de física um caráter de pertencimento maior do que se eu jogar aquelas fórmulas no quadro negro e mandar substituir símbolos por valores numéricos e com as suas unidades o aluno bota lá substitui mas ele não sente o que está acontecendo tem uma história por trás de cada fórmula acho que é importante a gente estar atento a isso e o modelo padrão então finalmente constituído em 1973 74 ele é uma boa teoria para descrever física até a escala de 100 jeves imaginar que 100 jeves é praticamente 100 vezes a massa do próton então até essa escala das centenas de jeves eu tenho uma boa física que é o modelo padrão gravidade está fora tem interação eletro fraca interação nuclear só que essa teoria física ela tem 12 problemas toda teoria física tem que ter problema nenhuma teoria física é infinitamente boa toda teoria física a gente pensava isso no século XIX mas quando chega o início do século XX se vê que a mecânica newtoniana é incompleta se vê que o eletromagnetismo é incompleto e aparece a mecânica quântica então para se compreender o átomo não bastava conhecer a força de gravidade e a força de Coulomb é preciso conhecer outros processos por exemplo a mecânica quântica então a física no século XX ela leva esse vamos dizer assim ela leva esse susto não existe uma teoria física perfeita que agora eu só vou fazer medidas para refinar os resultados não eu vou mudar completamente paradigmas eu vou quebrar o paradigma da simultaneidade absoluta eu vou quebrar o paradigma do determinismo vou passar para o indeterminismo na mecânica quântica eu vou quebrar o paradigma do espaço euclidiano e eu vou passar para o espaço rimaniano por causa da relatividade geral eu vou quebrar o paradigma do vácuo vazio e vou pensar agora um vácuo que não é mais a ausência de matéria como Dirac nos ensinou então a física do século XX ela vai nos mostrando a crise mas a crise vamos dizer positiva da ciência ela começa a mostrar que toda boa teoria ela tem suas limitações o modelo padrão tem várias limitações eu vou deixar aqui eu vou passar depois esses slides para para Talita e para a outra menina esqueci o nome me perdoa a colega da Talita que com quem eu interagi no início passar para os organizadores e vocês podem depois pegar esses slides com elas ou elas podem colocar na página da atividade de vocês então são 12 problemas mas eu vou localizar quando uma teoria começa a apresentar problemas a gente tem que construir uma nova teoria a partir dela alguma coisa vai ter que ter uma janelinha de entrada para uma nova física então no modelo padrão o problema da hierarquia de Gage ele é uma porta de entrada da supersimetria a origem do parâmetro de massa no potencial de Higgs é a entrada para outras físicas além do modelo padrão inclusive a supersimetria também a grande diferença entre as constantes de acoplamento de Ucaua dos Quarkes e Léptons com o Higgs é uma outra portinha de entrada por exemplo da teoria de cordas a questão de violação do CP forte também é a entrada de uma nova física então aqui por exemplo o problema de massa de neutrino no modelo padrão o neutrino é absolutamente sem massa acontece que nós sabemos que o neutrino tem massa em 98 22 anos atrás foram medidas a gente começou a ter noção começou a medir a oscilação entre os neutrinos indicando que eles tem massa então tem uma matriz essa matriz aí chamada matriz de ponte-covo máquina gacaua e tem um sacata essa matriz PMNS é uma matriz que mostra como os neutrinos oscilam e isso é uma nova física fora do modelo padrão depois um outro problema do modelo padrão que é o que interessa a vocês é o modelo padrão não fazer qualquer referência a origem a existência e a constituição da matéria escura e da energia escura o modelo padrão então ele só descreve a matéria bariônica 5% do universo dos outros desses 5% quer dizer dessa porção de matéria do universo eu imaginar só a porção de matéria do universo 15% são essa matéria usual e 85% são matéria escura que o modelo padrão absolutamente não dá conta então é um problema do modelo padrão energia escura e matéria escura o que que pode entrar para me subsidiar uma compreensão da matéria escura no modelo padrão por exemplo além de outras físicas além do modelo padrão como nós vamos ver a supersimetria o modelo padrão não considera as interações gravitacionais tem um problema que será que o campo o bóson de Higgs ele é elementar ou não isso é um problema mais técnico chamado trivialidade quântica depois existem resultados experimentais recentes mostrando que ainda são indícios ainda não é descoberta nesse experimento também de novo lá na Califórnia no Slack esse experimento chamado Baybar esse experimento trabalha com mesons B com mesons bottom e com mesons formados pelo quark B e esse experimento ele é um indício de que possa haver realmente novas partículas além do modelo padrão é um experimento que está em andamento ele ainda não tem 5 sigma de certeza de que há mais canais de decaimento do que previsto pelo modelo padrão mas é um ponto digamos assim um ponto nevrálgico do modelo padrão outro modelo outro problema do modelo padrão é o modelo padrão dá um limite muito muito baixo para o momento de dipolo elétrico do elétron olha uma coisa simples o elétron mas o elétron deve ter um momento de dipolo elétrico nós não conhecemos o valor exato mas conhecemos um limite superior se o elétron tem um momento de dipolo elétrico ou seja se a carga do elétron ela não é uniformemente distribuída em torno do seu spin que física está fazendo essa deformação da carga digamos o elétron a carga do elétron ao invés de ser vamos dizer uma maçãzinha perfeita ela é mais para uma pera do que para uma maçã então a carga está mais para um lado do que para o outro isso dá ao elétron um momento de dipolo o que física está causando isso o modelo padrão não dá conta e depois também uma questão até quase que antrópica por que nós existimos nós existimos porque no universo há muito mais matéria do que antimatéria quando o universo logo após o Big Bang esse balanceamento matéria e antimatéria era perfeito havia uma simetria matéria e antimatéria então elas se aniquilavam só que nesse processo chamado bariogênese a antimatéria desaparece e a matéria persiste então nós somos feitos de matéria de elétrons não de antielétrons nós somos feitos de quartos não de antiquartes as estrelas são feitas de matéria nuclear de prótons nêutrons elétrons e não diante nós não temos uma estrela de antipróton ou de antineutron então por que que houve essa assimetria por que que há essa assimetria matéria e antimatéria no universo o modelo padrão não dá conta disso e aí uma outra questão bom então são esses 12 problemas do modelo padrão a supersimetria ela vai entrar como uma simetria oportunística ela vai pegar carona na dificuldade 2 ela vai pegar carona na dificuldade 3 ela vai pegar carona na dificuldade 7 ela vai pegar carona na dificuldade 9 na 10 na 11 na 12 também ela não consegue então ela pega carona em 5 pontos fracos do modelo padrão e aí a pergunta que a gente se faz né vou colocar aqui é se há essa assimetria matéria antimatéria nós também estamos vendo no modelo padrão uma assimetria no setor de matéria olha a matéria do modelo padrão a matéria do modelo padrão são elétrons muas e tal e no setor de quarks os 6 quarks todas essas partículas são partículas fermiônicas nós não temos matéria bosônica no modelo padrão então será que o universo nasceu simétrico havia matéria bosônica e essa matéria bosônica de uma certa forma se desacoplou da matéria fermiônica e o que nós vemos no nosso mundo aqui das baixas energias é o mundo fermiônico é a matéria fermiônica da mesma forma que a antimatéria sumiu e a gente só vê matéria a antimatéria é claro que existe ela é produzida em reações mas eu não tenho naturalmente um átomo de anti-hidrogênio hoje a gente sabe que pode construir o anti-hidrogênio em laboratório eu pego o antipróton no núcleo é um antipróton portanto tem carga negativa e pego um anti-eletro o pós-a tem carga positiva então eu vou fazer o anti-hidrogênio e se consegue produzir em laboratório mas ele é muito instável ele dura 17 minutos no máximo o máximo que se conseguiu produzir antimatéria em laboratório foi por um período de 17 minutos mais do que isso a instabilidade não se consegue ainda uma instabilidade então a pergunta é é uma pergunta até filosófica né porque que a matéria do universo é leptônica a matéria do modelo padrão é fermiônica perdão não é escalar então será que poderia haver uma simetria a gente em física está sempre buscando por simetrias e a gente sempre imagina as diversidades do nosso mundo como sendo diversidades advindas da quebra de simetrias quer dizer o mundo nasce simétrico mas o resfriamento do universo gera as as não simetrias gera as quebras de simetria então se o universo nasceu simétrico com matéria e antimatéria hoje ele é assimétrico eu tenho muito mais matéria do que antimatéria em estado natural a gente nos raios cósmicos 99% do raio cósmico é próton só 1% é antipróton então o antipróton ele existe na natureza mas ele é muito menos abundante e a mesma coisa a gente pode se perguntar será que deveria haver matéria escalar também ou ela desapareceu no início do universo então essa é uma questão a supersimetria ela consegue enfrentar essa discussão ela apresenta também matéria escalar mas isso pode ser uma especulação outra coisa as dimensões que nós temos no nosso mundo são dimensões vamos dizer assim que nós medimos nós medimos o tempo medimos as coordenadas espaciais agora será que essas coordenadas são todas as coordenadas será que já que por exemplo o modelo padrão nos diz que a matéria fundamental do universo é fermiônica será que nós teríamos também dimensões fermiônicas no universo por que não nós estamos na área especulativa né e física se faz com alta especulação também especulação que depois até vou mostrar lá no final eu vou mostrar uma discussão eu vou pular muita coisa que está aqui não vai ser tão grande assim não mas uma discussão que aconteceu entre Henrico Fermi e a Nature em 1933 uma questão ligada à especulação e mostrou que a especulação é muito importante então vamos especular que possa haver dimensões fermiônicas ou seja nós temos um novo espaço-tempo o nosso espaço-tempo não é só tempo-espaço é um chamado super espaço nós temos tempo espaço e coordenadas fermiônicas com isso eu consigo dar conta da existência de possível matéria escalar no universo né da mesma forma que o modelo padrão só tem matéria fermiônica então a gente pode se perguntar por que os escalares de matéria por que a matéria escalar desapareceu no processo de desaquecimento do universo será que não havia uma supersimetria vai recuperar um pouco essa questão então afinal de contas eu estou colocando a última frase aqui o que nós buscamos em física é unidade é uma simetria perfeita quer dizer o mundo o universo começa com uma simetria perfeita mas o processo de desaquecimento vai violando as simetrias vai quebrando as simetrias mas nós encontramos relíquias dessas simetrias e a partir dessas relíquias relíquias né num processo quase que arqueológico a gente recupera a simetria perfeita original então a supersimetria ela vai nessa direção na direção de um pensamento filosófico de que a natureza busca a unidade de que a natureza busca a harmonia entre as distinções entre as diversidades fermium e bóson são fermium e bóson na nossa visão mas talvez houvesse um momento do mundo da história do universo em que bósons e férmios não eram tão dicotômicos assim eles eram duas faces da mesma moeda então é aí que entra a supersimetria estou colocando aqui quatro visões de como motivar o aparecimento da simetria quer dizer a supersimetria perdão então a supersimetria ela é subjacente a simetria conforme simetria conforme esta que apareceu aqui nos experimentos do Slack então por trás vamos dizer assim no bastidor da simetria conforme eu tenho a supersimetria depois a simetria a supersimetria é uma simetria guardiando os escalares ela não só produz matéria escalar como ela também protege os escalares de violarem esse problema violentíssimo do modelo padrão que é o critério 2 que é o chamado problema da hierarquia de Gage os escalares quer dizer é fundamental no modelo padrão é a existência do Higgs então o setor de Higgs é crucial no modelo padrão sem o Higgs eu não gero a massa segundo o modelo padrão mas só que esse Higgs ele é completamente instável do ponto de vista quântico quando a parte as correções quânticas entram no setor de Higgs elas desestabilizam as massas as massas começam a se tornar gigantescas que não bate o elétron começa a ter uma massa infinita quando a gente sabe que a massa do elétron é muito pequena os quarks passam a ter massa infinita então esse é o chamado problema da hierarquia de Gage hierarquia no sentido da massa eu tenho uma massa na natureza mas as correções quânticas geram uma massa muito maior que quebra essa hierarquia e aí a supersimetria e esse problema está no escalar e a simetria a supersimetria resolve essa questão então por isso que eu digo desculpa xantinho alô pois não oi estou acabando aqui a palestra estou acabando a palestra está bom eu te ligo depois quando acabar desculpa tchau querida tchau tchau pessoal desculpa que eu estou no CBPF às vezes eu recebo ligação aqui a pessoa não sabe que eu estou em uma palestra perdão bom então a simetria a supersimetria ela vai muito no setor de escalares ela dá uma proteção aos escalares por isso que eu digo que é uma simetria guardiã elas não deixam os escalares estourarem as escalas de massa elas seguram o barato dos escalares depois é uma outra coisa simetrias de gauge são muito importantes para a construção do modelo padrão e a supersimetria é uma simetria de gauge só que não para os bósons vetoriais mas para os fermes de spin 3,6 então é uma outra motivação para a gente estudar a supersimetria porque eu estou colocando isso porque muitas vezes a supersimetria é uma coisa que não existe as partículas supersimétricas não apareceram no modelo padrão isso cara é meio papo de internet eu não digo que é fake news porque as partículas supersimétricas ainda não apareceram mas isso não invalida a supersimetria tá então a gente sabe que física a gente tem que olhar para a natureza não pelo que a gente vê como diziam lá os gregos não vamos olhar a natureza pela pequenez das nossas experiências vamos olhar a natureza por aquilo que ela tem de pleno então vamos olhar vamos especular sim sem medo sem vergonha sem culpa vamos especular usando princípios físicos e usando matemática então essa simetria fermion-boson é muito importante para unificar a matéria do modelo padrão bosons e fermions e também as interações então tem motivos físicos primários para eu introduzir a supersimetria não é simplesmente replicar mas a supersimetria ela chega diz que tem uma partícula supersimétrica para cada partícula existente isso é uma consequência mas a supersimetria é muito mais fundamental do que isso ela é um princípio da mesma forma que nós temos tempo e espaço nós podemos ter essas dimensões fermiônicas sim por que não vamos olhar o livro do cartão sobre a teoria dos espinores lá de 1913 as aulas do cartão sobre espinores mostrando que a partir dos fermions nós podemos construir todo o espaço-tempo então se eu perdesse a noção de tempo e espaço mas se eu guardasse numa caixinha num tesouro precioso os fermions eu tiraria os fermions da caixinha e reconstruiria o espaço-tempo a partir dos fermions isso é muito importante então os fermions eles têm e aí por isso que a gente coloca as coordenadas fermiônicas elas podem ser muito importantes porque a partir delas eu vou reconstruir o próprio espaço-tempo isso segundo o cartão um dos maiores matemáticos do século XX e do século XIX e XX né bom então o modelo padrão se encontra com a SUS em 1974 que é quando a SUS decola ela entra justamente assim na linha de nascimento né de constituição do modelo padrão e aí a supersemitência o modelo padrão nos dá uma física até 10 a 2 jeves agora 10 a 16 jeves é a escala de grande unificação entre 10 a 2 e 10 a 16 jeves eu tenho 14 ordens de grandeza em escala de energia sem física nova então a supersimetria ela pode ser a física que vai povoar esse deserto além do modelo padrão por isso que a gente diz que a supersimetria é um dos caminhos além do modelo padrão como a supersimetria interfere no espectro de partículas do modelo padrão é aí que vai entrar a matéria escura e a supersimetria colocada em conexão com a física de partículas ela depende ela quer dizer o que liga a supersimetria ao modelo padrão é esse chamado MSSM que é o Minimally Supersimetric Standard Mode modelo padrão minimamente supersimétrico ele é um modelo existem outros modelos que é esse PMSSM que é o Fenomenological Minimally Supersimetric Supersimetric Standard Mode depois tem o MSUGRA que é o Minimals Super Gravity tem o chamado Gauge Mediated aí tem aí vamos dizer o seguinte tem uma selva uma floresta de modelos o que é muito ruim porque tira um pouco o caráter vamos dizer assim o caráter mais limpo da ideia de uma teoria quando eu começo a ter essa proliferação de modelos alguma coisa está errada nós estamos perdendo alguma informação por isso que tem tantos modelos mas o modelo mais popular é o MSSM e esse MSSM é ele que nos dá a janelinha para a matéria escura finalmente estou chegando na matéria escura então o que é a matéria escura não bariônica como vocês já devem ter estudado aí discutido nas atividades precedentes de vocês elas tem que ser uma matéria que tem estabilidade em escala cosmológica quer dizer escala cosmológica nós estamos falando de 13 bilhões e 800 milhões de anos ela é uma matéria que tem uma interação eletromagnética muito fraca ela praticamente não absorve nem emite radiação eletromagnética e ela é uma matéria que deve ter uma densidade compatível com a densidade de relíquia do universo primordial que nós temos então existem esses três critérios para caracterizar a matéria escura existe matéria escura macroscópica por exemplo os machos aqueles massive hollow objects esses machos massive cosmological hollow objects então esses machos são matéria escura macroscópica podem ser estrelas de neutro aqui nós estamos falando de matéria escura microscópica no mundo subnuclear então nós temos as chamadas WIMPs que são essas weekly interacting massive particles que tem massas entre 10 GVs e alguns TVs então as partículas quer dizer a supersimetria ela fornece alguns candidatos ao WIMPs mas esses WIMPs que são candidatos a matéria escura eles não existem só na supersimetria então estou colocando aqui existem modelos que não são supersimétricos mas que também dão conta desses WIMPs esses WIMPs aparecem também nesses modelos aqui eu estou falando BSM Beyond Standard Mode quer dizer uma física além do modelo padrão é uma física que entra essa física além do modelo padrão ela entra no sentido de cumprir algumas suprir suprir algumas das deficiências do modelo padrão então tem um modelo muito popular chamado Little Higgs Models e tem um outro modelo popular chamado Technicolor eu não vou falar deles aqui mas eles são modelos não supersimétricos que também geram o WIMPs que são os candidatos mais esperados para a matéria escura microscópica agora dentro da supersimetria o WIMP mais próximo daquilo que nós imaginamos que possa ser a matéria escura tem essa designação LSP Lightest Supersimetric Part que é a partícula supersimétrica mais leve ela é a melhor candidata essa partícula baseada em modelos de supersimetria com aquilo que a gente chama de conservação da paridade R que é uma paridade que eu posso introduzir na supersimetria e essa paridade é muito importante porque fisicamente ela impede que a partícula supersimétrica mais leve decaia em qualquer partícula que seja do modelo padrão então essa partícula supersimétrica mais leve é muito estável então ela satisfaz esses princípios aqui da estabilidade cosmológica ela também é neutra então ela não tem radiação eletromagnética ela não interage com a radiação eletromagnética e ela é compatível com a densidade de relíquia então a gente pode dizer o seguinte olhando a supersimetria eu vou procurar na supersimetria o que a supersimetria pode me oferecer como o ímpice e dentro desses o ímpice da supersimetria o mais popular é o LSP a Lightest Supersimetric por exemplo poderia haver também neutrinos escalares já que a supersimetria introduz matéria escalar ela pode introduzir neutrinos escalares que poderiam ser candidatos mas os dados cosmológicos eles limitam muito mais os neutrinos escalares então tudo indica que a matéria a partícula supersimétrica mais leve a LSP ela é deixa eu botar aqui botar aqui as características dela ela é estou colocando aqui LSP o ímpice ela é sem carga portanto ela não tem interação eletromagnética ela é sem cor então ela não tem interação nuclear forte e ela tem spin meio ela não é essa matéria aí opa desculpa tem spin zero é uma matéria escalar perdão matéria escalar isso é importante estou colocando aqui então essa matéria aqui quer dizer é a candidata então só lembrando a supersimetria ela fornece uma série uma certo número de ímpices mas o mais popular que a gente vai se deter o LSP existem outros candidatos a matéria escura que também não são não são cogitados aqui pela supersimetria os axioms da QCD são partículas que estão associadas a uma a uma chamada quebra de CP CP forte quer dizer é um aspecto da QCD tem esses ALPS que são axiom like particles esses ALPS também são candidatos a matéria escura mas não é matéria supersimétrica eles estão ligados por exemplo são previstos por teoria de cordas então é possível matéria escura prevista pelas cordas nós estamos aqui depois vamos nos deter nas supersimétricas tá então opa os axioms perdão neutrinos estéreis que não são neutrinos supersimétricos são neutrinos associados a processos de massa são neutrinos massivos com massas na faixa do QEV e são neutrinos right handed no modelo padrão nós só temos neutrinos left handed então são outros possíveis candidatos e os buracos negros primordiais que foram produzidos lá no início do universo então esses são outros candidatos mas voltando aqui para a supersimetria nós vamos estar ligados a esse WIMP que é o LSP weekly interacting massive part por que que é weekly porque ela tem interação fraca essa LSP ela dentro da supersimetria ela não tem interação nem eletromagnética nem forte ela só tem interação fraca e interação gravitacional bom aí estou falando aqui das colaborações aí a questão que a gente pode dizer ah mas o LHC nas colaborações Atlas e CMS nós já estamos já terminou o RAN 2 o RAN 2 terminou em 2018 ainda existe espaço para se procurar WIMPs ou já está negada a existência desses WIMPs não no LHC quando o LHC retornar agora em 2021 ainda vai haver espaço para se buscar as WIMPs supersimétricas no LHC o que o LHC tem feito de muito restritivo é limitar muito a existência de partículas supersimétricas que tem interação forte porque o LHC ele é uma máquina de prótons então ele é uma máquina muito dominada pelas interações fortes então ele tem feito assim muitas limitações quer dizer eles tem limitado muito o espaço de parâmetros das partículas supersimétricas que tem interação forte não é o caso das WIMPs supersimétricas porque as WIMPs tem interação fraca então ainda existe um grande espaço para busca de matéria escura supersimétrica no LHC aqui eu só estou relembrando então as partículas de matéria escura supersimétricas elas devem aparecer do decaimento de partículas supersimétricas mais pesadas então tem partículas vamos falar quais são elas e aí a LSP ela aparece mas ela não pode decair então ela estabiliza por isso que ela é uma boa candidata aqui eu não vou falar porque esses chamados Higgs invisível esses decaimentos Higgs invisível e Z0 Boson invisível eu não vou falar porque não está no modelo não está na supersimetria isso é a parte eu só coloquei aqui para quem consultar os slides olhar então o modelo padrão minimamente supersimétrico ele tem 124 parâmetros mas na sua versão simplificada que é o fenomenológico LMSSM ele tem 19 parâmetros o mesmo número de parâmetros que o modelo padrão tradicional ele prevê a existência de quarks escalares e de leptons escalares então realizando portanto essa proposta da gente buscar também matéria escalar além do modelo padrão e os escalares parceiros da terceira geração quer dizer o top escalar o bottom escalar e o tau que é o lepton tau escalar eles aparecem mistura então eles vão formar nós vamos ter um top escalar mais pesado e um top escalar mais leve um top bottom um bottom escalar pesado e um leve um tau escalar pesado e um leve então a gente já começa a ver o aparecimento como a matéria escalar aparece nesse modelo padrão supersimetro também nós precisamos introduzir aumentar o número de Higgs então ele prevê a existência de três bósons de Higgs que são neutros nós descobrimos só um deles em 125 GeV faltam dois e deveria haver também segundo a supersimetria dois bósons de Higgs com carga elétrica você tem carga elétrica então não está na matéria escura isso o que é o Higgsino o Higgsino é agora o parceiro fermiônico do Higgs o Higgs é escalar o Higgsino é fermiônico então nós temos dois Higgsinos neutros e dois carregados e esses Higgsinos neutros e carregados eles se combinam quer dizer em física e sobretudo em física de interações fracas é muito comum que a partícula que tem uma carga bem definida ela não tem uma massa bem definida elas são alto estados de gauge mas não são alto estados de massa essa é uma questão muito delicada que pede uma boa explicação eu não vou estar atento a isso aqui agora eu estou dando a informação então a partir desses Higgsinos e desses charginos que são os Higgs carregados os parceiros supersimétricos carregados do Higgs e os parceiros supersimétricos carregados do W mais e do W menos eles formam chamados charginos e os neutralinos são a mistura dos Higgsinos neutros quer dizer eu vou ter os Higgsinos neutros e vou ter o Z0 neutro e o fotino que é a parte quer dizer eu tenho o fóton e tenho o Z0 da interação fraca ambos têm espinho são bósons vetoriais eu vou pegar os Hinos que vai ser o Z de Hino e o fotino esses tem spin meio e vou pegar agora os Higgs neutros que são os Higgsinos então eu tenho essas partículas neutras que se combinam e vão formar esses chamados neutralinos então eu não tenho um só neutralino perdão aqui eu acho que eu botei aqui em algum lugar eu tenho esses quatro neutralinos desses quatro neutralinos quer dizer o mais leve deles deve ser candidato a matéria escura então esse WIMP supersimétrico que é a lightest supersimétrico particle deve ser desses neutralinos o mais leve então esses neutralinos aí não tem carga elétrica não tem interação forte portanto eles são bons candidatos a matéria escura e eles são estáveis sobretudo o neutralino mais leve aqui eu faço uma correção de novo eu errei quando eu falei que o neutralino que o neutralino tem spin meio não que tem spin zero os neutralinos são partículas de spin meio são os parceiros dos Riggs que tem spin zero e do Z zero e do fóton que tem spin um então é o setor fermiônico associado ao Riggs ao fóton e ao Z zero são esses neutralinos então são esses objetos que devem ser quer dizer o que se busca mais fortemente no LHC como provedor da matéria escura seria o neutralino mais leve outras partículas supersimétricas candidatas a matéria escura não vou falar delas aqui tem o gravitino e o axino o gravitino tem spin três meio é o spin três meios é o férmium associado ao graviton e o axino tem spin meio é o férmium associado ao axion que nós falamos que é um dos candidatos a matéria escura que vem da QCD então quando eu coloco a QCD dentro da supersimetria aparece esse axino então também são candidatos a matéria escura mas são muito mais restritos o espaço de parâmetros é bem menor os WIMPS o LSP é a partícula vamos dizer se houver uma partícula supersimétrica a ser descoberta imediatamente pelo LHC provavelmente vai ser o LSP aqui eu estou só citando também outros modelos que dão conta da matéria escura que são os chamados modelos de matéria escura com portal de Riggs e com portal de Z0 não vou falar sobre eles aqui coloquei aqui para quem quiser a partir dos meus slides ir buscando novos caminhos esse é um caminho importante na rural tem um professor que conhece bem esses modelos que é o professor Mário Júnior o professor Mário tem eu gosto de brincar com o Mário brincar não eu falo a verdade ele que leva na brincadeira que o Mário é o mais profundo conhecedor do setor de Riggs aqui no Rio de Janeiro e talvez do Brasil nos maiores conhecedores Mário brinca com o setor de Riggs e foi com o Mário na minha colaboração com o Mário que eu aprendi muitas coisas com ele sobre o portal Z0 e o portal do Riggs se alguém quiser aprofundar um pouco isso Mário Júnior é o cara he's the man então pessoal é isso matéria escura no modelo padrão vamos buscar o LSP e o modelo padrão ele entra para suprir uma série de questões vamos dizer quantitativas questões mesmo de cálculo questões mesmo de física quantitativa e questões até mesmo de natureza mais filosófica de princípios fundamentais do modelo padrão já que o modelo padrão busca a unificação por que ele deixa de fora a matéria escalar por que ele deixa de fora a antimatéria então nós temos que compreender se existem modelos se existem teorias que podem recuperar isso e dizer não o modelo padrão é só uma teoria vamos dizer assim uma teoria inicial ele é uma parte incompleta de uma teoria mais fundamental com matéria escalar que vai poder ser a matéria escura a matéria escalar neutra é um bom candidato à matéria escura já estou terminando então eu acho que é importante a gente saber enquadrar a supersimetria no quadro geral da física do século XX a física do século XX caminhou sobretudo a física teórica e essa física de interações fundamentais ela caminhou na busca de compreender as interações foram se ramificando então a supersimetria ela é uma vamos dizer uma formulação da teoria de campos que nos permite caminhar e compreender melhor o processo de unificação ela propõe então também essa unidade fermion bosa no sentido de que se há matéria escalar pode haver matéria bosônica matéria se há matéria fermiônica pode haver de espin meio pode haver matéria escalar espin zero se há coordenadas se o espaço-tempo é feito por coordenadas bosônicas tempo e espaço porque não poderia haver coordenadas fermiônicas já que a partir dos fermions nós podemos construir bósons nós podemos compor férmios para formar bósons mas se a gente for compor bósons a gente não forma férmios então e a supersimetria é muito interessante porque além dela ainda ser uma uma física mais obscura ela é uma física obscura que tenta dar compreensão para a matéria escura então nós estamos realmente caminhando no escuro então isso é bom de uma teoria quando você está tateando no escuro a busca de uma lanterninha ou de uma vela que seja e aqui eu queria lembrar o episódio do Enrico Fermi com a Nature em 1933 quando Enrico Fermi faz o seu paper mais fundamental que é o lançamento da teoria de campos para as interações fracas e ele propõe que o decaimento beta é uma nova física física de interações fracas a Nature repudia recusa o seu trabalho devolve o trabalho dizendo que ele era um trabalho meramente especulativo e completamente fora da realidade só que tudo que ele previu ali se confirmou e a Nature posteriormente em um edital em um edital não em um é não é vamos dizer assim em um é um artigo não foi edital desculpa foi um artigo né que ela se retrata vamos dizer assim um artigo muito importante que a Nature faz uma retratação muito forte por ela ter sido vamos dizer assim tão dura e ter errado é um editorial não é de tal mas ela fez um editorial perdão um super editorial de desculpas ao Henrico Fermi porque ela recusou um paper por ele ser especulativo mas ele não era especulativo ele era especulativo em cima de cálculos Henrico Fermi apresenta uma teoria quântica de campos para as interações fracas ele calcula grandezas físicas ele apresenta resultados mas como ele trabalha com objetos ainda não existentes como por exemplo o neutrino ele pressupõe que Paulo estivesse certo os neutrinos só foram detectados em 1956 mas ele assume a existência dos neutrinos já em 1933 e aí a Nature diz que o trabalho é especulativo é fora da realidade mas a gente começou a compreender que a física do século XX ela foi feita sempre a base de trabalhar além da realidade olha aqui quando eu mostrei para vocês aqui nos slides todas essas partículas do modelo padrão todas em vermelho nós temos quantas partículas 2, 4, 6 aqui temos 12 12, 15 16 aqui nós temos 8 glúinos 24 com 25 nós temos 25 partículas aqui no modelo padrão dessas 25 23 foram previstas por argumentação teórica e só depois descobertas experimentalmente o bóson de Higgs perdurou 48 anos como uma partícula hipotética ele foi previsto em 64 e a descoberta dele se deu em 2011 só foi anunciada em 2012 então ele ficou 48 anos à espera de sua descoberta então essa é uma forma de fazer física que deu certo por quê? nós estamos sendo guiados por um princípio muito fundamental que é um princípio mais do que físico mais do que filosófico é um princípio praticamente metafísico ele está na base do nosso pensamento que é o conceito de simetria eu acho que a gente tem que acreditar muito no que diz a simetria o professor Gerard sempre dizia isso siga a simetria até onde ela te leva lá na frente quando você sentir que você chegou no final da trilha a simetria deu a você ser tudo que ela podia dar pare para refletir e para tentar interpretar os resultados dessa simetria quem disse isso foi Dirac um homem como Dirac Henrico Fermi seguiu esse caminho Heisenberg seguiu esse caminho Heisenberg um pouco menos mas Schrodinger foi muito nesse caminho Heisenberg era mais pé no chão mas Schrodinger era muito mais filosófico inclusive tem uns artigos lindíssimos do Schrodinger na década de 50 no Scientific American excelente discutindo justamente o papel dessa abstração na constituição da mecânica aquática e aqui só para terminar já que a gente está vivendo um mundo da anticiência a opinião pública a internet agora quem governa quer dizer a academia de ciências agora é a internet é o YouTube onde a gente vê todo tipo de negacionismo vemos coisas boas também mas tem muito espaço para negacionismo e para anticiência eu acho que é muito importante vocês estudantes de física nós que trabalhamos com ciência todos nós que somos trabalhadores da ciência a gente está muito fundamentado em cima de boa literatura sobre o papel da ciência para convencer se a gente é professor vai estar em sala de aula lidando com estudantes que acham que estudar ciência é você negar religião que estudar evolucionismo é negar religião a gente tem que trabalhar com essas coisas a gente tem que viver a nossa realidade da sala de aula seja na periferia seja no centro e para isso a gente tem que ler boa literatura eu acho que o livro do Henri Poncarre sobre o valor da ciência escrito em 1905 é um livro para muita reflexão sobretudo para os estudantes de física e de matemática o livro de Max Weber de 1917 Max Weber foi um dos fundadores da sociologia juntamente com Durkheim e com Karl Marx Weber é um dos pais da sociologia esse livro dele de 1917 a ciência como vocação é muito interessante também ajuda muito esse é um livro mais pesado do Burt as bases metafísicas da ciência moderna olha quando esse livro foi escrito foi publicado em 1931 31 é quando a mecânica quântica estava explodindo e aí a gente ele como filósofo ele foi estudar as bases metafísicas da ciência moderna por causa da mecânica quântica por causa dos trabalhos do Dirac ele faz toda uma revisão lá ele volta a Newton volta a Copérnico volta a Galileu e ele começa a estudar as bases metafísicas da ciência moderna mostrando que existe uma metafísica muito forte por trás do pensamento científico esse livro do Thomas Kuhn a estrutura das revoluções científicas também é um livro excelente para a gente levar para os nossos alunos do ensino médio esse livro do Karl Popper é um pouquinho mais pesado mas é um livro muito bom para os estudantes de licenciatura lerem conjecturas e refutações esse livro do Penrose é excelente também The Road to Reality Penrose foi recentemente receber o prêmio Nobel de Física mas é hoje também considerado um grande filósofo da ciência esse livro do Nutt Orden é sensacional a utilidade do inútil esse livro agora que o Natal está chegando se você tem um amigo negacionista um titio negacionista ou nós podemos ter sempre um titio um papai um amigo um irmão negacionista esse livro é fantástico é um livro muito palatável e é um livro assim que bota a pessoa bota o negacionismo em xeque consigo mesmo porque o negacionista em geral ele é muito tecnologizado ele tem o Whatsapp isso é até atrasado para ele ele tem todas as tecnologias mas ele não acredita na ciência então ele acha que a tecnologia é uma coisa e a ciência é outra então esse livro é excelente o professor Nutt que é uma pessoa sensacional ele é um filósofo da universidade de Catania na Itália ele fez esse livro que eu acho que é um presente nesse momento de negacionismo A Realidade Não É O Que Parece do Carlo Rovelli também é um livro sensacional é um livro mostrando que é importante a gente não ser limitado pela pequenez das nossas experiências como dizia lá o Anaximandro em 600 no sexto século antes de Cristo ele dizia para compreender a natureza é preciso entender que a realidade não é aquilo que se parece é o que o Carlo Rovelli coloca como título desse seu livro de 2014 e esse livro aqui do Penrose de 2016 também que eu acho fantástico é Fashion Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe então a nova física do universo que fala de matéria escura de energia escura ela passa pela moda científica ela passa pela fé e ela passa pela fantasia então é preciso ter fantasia é preciso especular consciência baseada em princípios sem porra louquice que eu estou falando é preciso a gente seguir também as ideias então eu acho que esse livro do Penrose que é um ganhador do prêmio Nobel é um matemático é um físico matemático é um filósofo da ciência é uma pessoa hoje que está fazendo um trabalho muito profundo sobre a consciência lê esse livro dele ele tem coisas a dizer tem coisas muitas coisas a nos ensinar então eu acho que é muito importante já terminei aqui vocês que são estudantes de física e nós que trabalhamos em física somos eternos estudantes de física e de ciência a gente também tem que ler essa literatura não é só aprender as teorias recortadas e aplicar a gente tem que entender o processo da ciência como a ciência se formou como a ciência evoluiu ao longo do século XX tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje já estava sendo feito na década de 20 de 30 nós agora vamos celebrar no ano que vem no dia 29 de maio de 2021 os 90 anos do monopolo magnético e o monopolo magnético ainda não foi detectado então nós estamos 90 anos esperando o monopolo e trabalhando com monopólos sem que monopólos existam isso é ciência então vamos lembrar que a gente está fazendo isso a gente está trabalhando que os neutrinos fez física de neutrinos por 26 anos sem existência de neutrinos fez física do bóson de Higgs por 48 anos sem bóson de Higgs e depois essas entidades essas entidades assim poltergeist essas entidades fantasmagóricas elas vão aos pouquinhos se revelando a nós então a matéria escura é um tema muito interessante acho que vocês tiveram bom gosto na escolha do tema até porque é um tema muito vasto ele passa pela astrofísica pela cosmologia pela astronomia pela física de partículas pela teoria quântica de campos pela astroparticles ou seja é um campo que passa pela termodinâmica passa todo o aspecto fenomenológico experimental então eu acho muito interessante essa atividade de vocês eu vou interromper o compartilhamento e vou me colocar à disposição se houver ainda algum tempo para a gente discutir algumas coisas que tenham surgido ao longo da palestra muitíssimo obrigado a Thalita e a nossa coleguinha a Roberta eu esqueci eu tinha esquecido o nome da Roberta me perdoe Roberta e Thalita que são as sharewomen aí que estão conduzindo o evento eu estou à disposição para quem quiser que eu ainda posso esclarecer alguma coisa bom eu gostaria eu gostaria de agradecer a essa palestra essa exposição riquíssima com inúmeros temas e que vai agregar e que já agregou na verdade muito para o nosso conhecimento e também para que a gente possa repensar nossas práticas docentes acredito que a maioria seja estudante de licenciatura então é importante que nós enquanto licenciandos tenhamos essa essa reflexão e possamos repensar em como fazer a educação principalmente o ensino de física que está tão distante da realidade dos nossos alunos muitas pessoas colocaram comentários desse tipo aqui no chat mas eu gostaria de começar então com as perguntas eu acredito que até 5 horas a reunião não caia que eu tinha colocado até 5 horas na agenda bom deixa eu ver aqui a primeira pergunta como acontece a busca e se existe a busca pela possibilidade das interações em níveis subpartículas ser capaz de criar o que conhecemos como interação gravitacional de quem é a pergunta da onde é eu gosto de saber bem-vindo ele é de vocês aí da Rural isso da Física da Rural bem-vindo é tão bem-vindo quanto a pergunta dele que é muito bem-vinda também então é sobre olha só sim acredito que sim vou dizer porquê com o trabalho de Poincaré de 1939 nós começamos a compreender que a nossa o nosso discernimento sobre partícula elementar sobre o que é uma partícula elementar ela vem do grupo de Poincaré o grupo de Poincaré é um grupo que estuda justamente as isometrias do espaço-tempo ou seja é um grupo de transformações associado é um grupo associado às transformações que deixam invariantes os processos de medida do espaço-tempo distâncias e ângulos então a gente começa a compreender pelo trabalho de Poincaré pelo trabalho do grupo de Poincaré feito por Wigner em 1939 diga-se de passagem um trabalho que ele não conseguiu publicar nas revistas de física todas as revistas de física na década de 38 no período de 38 39 negaram a publicação do trabalho do professor Wigner eu tive aulas com o professor Wigner estou colocando isso porque ele nas aulas a gente conversava e o Wigner era um professor extremamente falador adorava contar história o Dirac também a gente teve aula mas o Dirac era quietinho a gente estava a perguntar para ele responder o Wigner falava sem a gente perguntar era uma maravilha então eu vim contando a dificuldade que ele teve para publicar esse trabalho quem salvou o Wigner foi o Von Neumann que estava lançando uma revista chamada Anais de Matemática e estava com poucos autores então ele falou vamos salvar manda teu paper para cá que nós vamos publicar e publicou esse trabalho do Wigner que é fundamental ele mostra a relação entre representações do grupo de Poincaré que é um grupo do espaço-tempo com partículas então a pergunta do bem-vindo ela é muito propícia porque nós começamos a compreender que a origem das partículas está na nossa compreensão do espaço então quando o Dirac em 1963 faz o trabalho dele e ele estuda o grupo de Antidesciter ou seja ele estuda agora o grupo de Poincaré mas em presença de uma constante cosmológica que Einstein tinha lançado em 1917 então ele chega à conclusão de que existe algo mais fundamental ainda do que os Quartz que são os Singletons que depois Salam e Pati na década de 70 chamaram de Préons partículas primordiais então à medida que a gente vai refinando a nossa compreensão digamos dos átomos mais elementares da matéria quer dizer a gente sai do átomo chega aos elétrons e aos núcleos sai dos núcleos chega aos prótons nêutrons e mesons pi sai dos prótons nêutrons e mesons pi chega aos quarks sai dos quarks chega aos leptons e aí sai dos quarks chega aos préons perdão chega aos préons e aí nós estamos cada e aí esses préons estão ligados à constante cosmológica que é a origem que foi um trabalho fundamental de Einstein de 1917 mostrando que o universo tem essa densidade de energia intrínseca então eu concordo com a pergunta do bem-vindo que ela é muito bem articulada no sentido de que sim se nós formos descobrindo cada vez mais os constituintes fundamentais da matéria nós vamos talvez compreender mais cada vez mais a origem do espaço-tempo e talvez isso nos ajude a compreender melhor o que é uma teoria de gravidade quântica retorno a vocês deixa eu ver uma próxima pergunta aqui qual o papel da quebra espontânea de simetria para o estudo dos grupos de simetria dentro e fora do modelo padrão quem fez a pergunta Jorge Bernardo também é de vocês aí isso então tá vamos lá para o Jorge então uma pergunta também muito bem feita quer dizer dentro e fora do modelo padrão a quebra de simetria qual é o papel da quebra de simetria interessante é o seguinte quando a gente fala de quebra espontânea da simetria a gente pensa que a simetria bye-bye não simetria não foi bye-bye não deu um bye-bye para a simetria nós estamos colocando a simetria no problema só que de uma forma menos manifesta menos explícita a simetria está embutida no problema mas ela não está embutida sob a forma de uma perfeita igualdade as massas não são iguais mas as massas são diferentes mas elas guardam relações muito bem organizadas com por exemplo com as constantes de acoplamento das interações então existem por exemplo quando eu tenho a quebra espontânea da simetria no modelo padrão a massa do elétron dividida por exemplo pela massa de um quark é a razão entre duas constantes de acoplamento então essas harmonias que existem quando a simetria é quebrada espontaneamente elas não são harmonias casuais elas são harmonias organizadas pela simetria então a importância da quebra da simetria é que a quebra espontânea da simetria significa que a simetria está presente mas ela está presente não de uma forma explícita e manifesta mas ela está presente através das relações de regularidade que existem entre grandezas físicas da teoria isso tanto vale para o modelo padrão quanto para teorias fora do modelo padrão como a supersimetria por exemplo então se eu faço a quebra espontânea da supersimetria que é algo fora do modelo padrão eu vou estar repetindo essa lição eu vou estar dizendo que as partículas supersimétricas elas guardam relações de massa com as interações que não são óbvias elas são relações muito fechadinhas muito organizadas por quê? porque existe uma simetria que foi implementada a gente diz a gente implementa a simetria através de uma quebra espontânea então a quebra espontânea da simetria ela não destrói a simetria ela não deixa a teoria desorganizada ela organiza a teoria de uma outra forma sem igualdades muito aparentes mas com igualdades subjacentes regularidade digamos subjacentes estou retornando a vocês certo muito obrigada agora essa pergunta é minha existe não peraí já estou lendo a pergunta errada antes de eu fazer a minha pergunta teve um momento que o senhor comentou sobre 5 sigma eu acredito que os alunos não saibam o que é você pode explicar melhor dentro de um experimento a gente tem as características estatísticas das medidas experimentais e esse sigma é o nível de confiança então resumindo em física de partículas a gente diz o seguinte que quando você faz um experimento o CERN anuncia o resultado de um experimento e diz que o sigma é 3.6 é 3.8 é menor do que 5 isso é o indício de que aquele experimento está fazendo uma descoberta quando o fator sigma é maior ou igual a 5 significa que você tem uma descoberta então quando o bóson de Higgs estava para ser descoberto nos anos ainda anteriores a sua descoberta havia vamos dizer assim havia resultados dos experimentos com 3.6 com 4 sigma quando se chega aos experimentos com resultado 5 sigma tanto no CMS quanto no Atlas então 5 sigma em diante marca uma descoberta então esse sigma quem quiser ler um pouquinho é o vamos dizer assim é o nível de confiança então o corte é 5 sigma menor do que 5 e sigma maior do que 5 então é isso aí que dá vamos dizer assim a certeza de você estar diante de um indício ou você estar diante de uma real descoberta agora agora a minha pergunta seria possível com a tecnologia que temos hoje descobrir alguma partícula do SUSE por exemplo na sua opinião você pode repetir um pouquinho gentileza porque eu perdi um pouquinho a tua pergunta com a tecnologia que temos hoje na sua opinião é possível descobrir uma partícula do SUSE ou precisamos de uma tecnologia mais avançada não quer dizer quem está dizendo isso não sou eu mas são os caras de Genebra os caras super craques lá do CERN do LHC com a tecnologia do LHC eles dizem que ainda tem capacidade de descobrir por exemplo a LSP essa matéria escura e supersimétrica um dos neutralinos sim tudo indica que essa tecnologia ela é viável para a descoberta de alguma partícula supersimétrica sim a tecnologia é viável agora a questão é vai aparecer ou não vai aparecer aí é uma questão o que está em jogo não é a supersimetria o que está em jogo é justamente o que eu acabei de falar para o colega da quebra da simetria o que está em jogo é como a simetria é colocada quer dizer quando eu junto o modelo padrão com a supersimetria e eu construo o MSSM eu estou introduzindo a supersimetria de uma certa forma então eu estou apresentando a supersimetria sob uma forma específica de implementação isso é um modelo específico ele pode estar furado e aí essas partículas previstas pelo MSSM não vão aparecer no LHC agora isso não significa uma falha da supersimetria a supersimetria não é o MSSM nada diz que a supersimetria não seja uma simetria que possa ter essas partículas a supersimetria por exemplo ela pode ser uma simetria que realmente atua numa energia muito mais alta só que nós da física da física de partículas nós temos esse deserto como eu mostrei para vocês ao longo da palestra entre 10 a 2 e 10 a 16 a física se sente muito desconfortável por ter uma região de 14 ordens de grandeza sem uma física nova é quase como humilhação para a física poxa que os filhos são tão marrentos né a gente gosta de dizer que sabe tudo que o universo está nas nossas mãos e não está está longe de estar então entre 10 a 2 e 10 a 16 reves existe um deserto e aí a supersimetria ela chega bonitinha como uma proposta de povoar esse deserto né vamos fazer uma digamos assim uma invasão aí né tipo mtsp de um terreno que está largado né mais do que justo vamos estar abandonado vamos povoar esse terreno né vamos dar física para esse terreno agora pode não ser dessa maneira pode ser que supersimetria não deva ser colocada dessa forma então a supersimetria como eu coloquei ela é muito mais forte do que tudo isso a supersimetria ela é a raiz da simetria conforme a supersimetria nos permite compreender muito mais claramente um processo de unificação a supersimetria ela vem no sentido de nos mostrar que nós podemos ampliar a nossa noção de espaço tempo então a supersimetria ela tem princípios muito fundamentais que vamos dizer assim de uma certa forma cacifam a sua proposição em física agora um modo de eu trazer de vamos de vender a supersimetria jogar a supersimetria no mercado é através do MSSM mas a gente sabe que nem tudo que está no mercado é bom então pode ser que a não descoberta das partículas supersimétricas no LHC apesar da tecnologia do LHC indicar que seja possível medir partículas previstas pelo MSSM pode ser que o MSSM não esteja correto mas o problema não é da supersimetria é do modelo que faz uso da supersimetria para relacioná-la com o modelo padrão é preciso ter isso bem claro porque muita gente diz se não descobrir partículas supersimétricas no modelo padrão supersimetria já era isso é pensamento errado a supersimetria não é o MSSM quem está sendo incriminado pelo LHC se as descobertas não forem feitas é o MSSM são mecanismos que nós temos de implementar a quebra da supersimetria bom infelizmente vou ter que me azantar agora mas a Thalita vai continuar com vocês porque 5 horas eu dou aula então obrigado muito obrigada a todo mundo pela tua hospitalidade obrigada pela palestra e gostaria de lembrar também que todos preencham o formulário de presença está lá no chat eu vou recolocar tá muito obrigada a Thalita vai parabéns aí pela atividade de vocês agora eu continuo com a Thalita então abração Joberta boa aula boa aula tá tchau obrigada abraço bom nós ainda temos algumas perguntas aqui no chat tá é a primeira aqui depois dessa sequência que a Roberta falou é do Lucas Hayashi também é um estudante aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro certo de física e ele pergunta qual é a vantagem da SUS em relação às outras teorias para explicar para explicação dos problemas que o senhor citou por exemplo o problema da diferença da matéria é a antimatéria do universo a inflação cósmica não resolve esse problema de uma maneira mais simples sem exigir tantas condições diversas partículas que não observamos como a SUS não sei se ficou bem claro mas está ali no chat ficou claro ficou claro sim quer dizer a supersimetria ela vamos dizer assim é um pouco porque quando você fala de física além do modelo padrão você está falando de modelos além do modelo padrão a supersimetria ela é mais do que um modelo a supersimetria ela tem qualidades para ser uma teoria e do ponto de vista epistemológico uma teoria é sempre algo muito mais importante do que um modelo um modelo ele se vamos dizer assim ele se justifica por um limite muito limitado por um limite muito restrito né de fenômeno um modelo se aplica a situações uma teoria ela transcende as situações e ela tem uma vastidão de aplicabilidade muito maior a supersimetria ela é baseada em princípios muito fundamentais então a vantagem por exemplo da supersimetria é que dessas físicas além do modelo padrão a supersimetria é a que cumpre mais etapas naqueles 12 problemas do modelo padrão é aquela que vamos dizer assim completa melhor os 12 problemas do modelo padrão ela ela digamos ela suprime melhor essas limitações do modelo padrão porque ela vai na direção de por exemplo reduzir o número de constantes de acoplamento ela vai na direção de resolver o problema da hierarquia de Gage ela busca uma explicação para a matéria escura supergravidade também para a energia escura e outras coisas a supersimetria é compatível com neutrinos massivos a supersimetria resolve o problema dos escalares e melhora muito mais aquela dificuldade que a gente chama de trivialidade quântica então dos modelos além do modelo das propostas além do modelo padrão a supersimetria não é vamos dizer assim é a melhor mas não é tudo ainda a supersimetria por exemplo ela ajudou a ter passos muito avançados na direção da gravidade quântica a supergravidade no âmbito das teorias quânticas de campo é a teoria que mais se aproximou de uma boa teoria de gravidade quântica ela não é tão boa quanto a teoria de cordas mas a teoria de cordas dá uma boa teoria quântica de campos da gravidade mas em dez dimensões então o problema é ter uma boa teoria quântica de campos para a gravidade em quatro dimensões que a teoria de cordas ainda está no processo de resolver essa questão então eu diria que a supersimetria é hoje para nós ainda o caminho mais completo mas não mais completo em relação aos demais mas não é absolutamente completo para resolver todas as questões do modelo padrão inclusive essa discussão da assimetria matéria antimatéria no modelo padrão é uma questão que a supersimetria sozinha não resolve ela precisa de mais ingredientes também então nós não temos ainda vamos colocar assim a panaceia para salvar todos os males do modelo padrão a supersimetria digamos é melhor do que a hidrocloroquina mas ainda não chega a ser a vacina muito obrigado professor tem mais duas perguntas aqui a gente finaliza é uma pergunta do bem-vindo novamente sobre a visão geral da estrutura do conhecimento da física sobre o nosso universo geralmente separamos a física clássica com física clássica e moderna sendo que podemos ver o rompimento do padrão do pensamento na física acontecendo novamente ao abrir mão da lógica clássica da métrica euclidiana e da simultaneidade etc como o senhor entende a necessidade do professor de física conhecer filosoficamente o comportamento do pensamento físico ao longo da sua construção para tornar o aprendizado algo de valor para os olhos das futuras gerações e como a experiência no ensino imerso no questionamento filosófico tem sido para o senhor uma das suas apostas como professor tipo essa experiência tem sido eu tenho 26 anos tenho 26 anos de movimento social na educação até por isso eu gosto muito do bolos o bolos desde os 20 anos de idade eu acho que o bolos já está há 25 anos trabalhando e morando morou em territórios ocupados quer dizer eu tenho uma afinidade muito grande com o guilherme bolos porque eu infelizmente não tenho a capacidade dele de ter uma ação social tão profunda quanto a dele mas assim eu digo que tenho militado muito em movimentos sociais de educação então eu estou dizendo isso porque eu tenho experiência de sala de aula em periferia nunca dei aula no MTST nunca dei aula para esses núcleos assim de sem terra aliás é uma experiência que eu espero ter na minha vida é poder trabalhar poder trazer ciência ajudar a trazer ciência para esses núcleos de trabalhadores sem terra mas voltando então eu tenho bastante experiência de sala de aula e bem-vindo essa tem sido a minha atitude eu acho que nós quando vamos claro que no início eu não tinha essa visão eu ia dar aula de física munido de física eu ia dar aula de física na verdade vamos dizer assim para cumprir fórmulas eu comecei a entender que sobretudo esse estudante carente que teve na física quase que uma ciência excludente no seu ensino médio ele começa a se apegar a se afeiçoar a física e a matemática as ciências ditas duras quando a gente traz o debate do processo histórico dentro da ciência então quando você fala vai dar uma aula sobre lei da atração da lei da gravitação universal de Newton e você fala da origem da massa conecta a massa com o bóson de Higgs aí fala que conta um pouco o histórico da discussão da massa ou quando você vai falar da lei de Coulomb e você começa a falar também será que existe a carga magnética são questões que às vezes você não tem matemática para abordar completamente no ensino médio mas você consegue trazer o debate eu acho que sim é muito importante o estudante perceber o debate filosófico perceber que a física ela não é digamos um jogo do qual nós somos peças a física ela é manipulada por nós quer dizer a natureza ela não é o que ela é por ser ela a natureza é aquilo que nós concebemos dela nós concebemos matemática para descrever a natureza nós concebemos princípios fundamentais que estão ligados às nossas visões filosóficas para descrever a natureza então eu acho que é muito importante quando o estudante do ensino médio sobretudo aquele estudante que tem medo de física e de matemática ele começa a perceber o papel da ciência que o papel da ciência não é um papel de opressor de chegar ali o professor poderoso com um formulário violento no quadro negro e você começa a substituir símbolos por números e por grandezas físicas com unidade aquele jogo de substituição de aplicação de fórmula aquilo aliena o estudante quando o estudante percebe que para você escrever uma simples fórmula você tem um processo histórico tem um processo de debate onde grandes cabeças debatem se conflitam o estudante ele se apega a ciência porque que às vezes eu percebo um pouco isso o estudante de periferia desses movimentos sociais ele é muito mais afeito as ciências humanas do que as ciências ditas exatas e naturais não porque ciências humanas sejam mais fáceis mas porque o professor de ciências humanas ele leva o debate para a sala de aula ele leva o debate sociológico ele leva o debate geopolítico ele leva o debate histórico nós da física não nós entramos em sala de aula de uma forma opressora com fórmulas e aplicações de fórmulas e conceitos às vezes muito longe da realidade do estudante e o estudante fica perdido ele fica ortogonal ao conhecimento então eu acho sim que se a gente amenizar amenizar não a gente mesclar eu já fiz muito isso dei aula de física junto com o professor de filosofia já dei aula de física na mesma aula com o professor de língua portuguesa trabalhamos o conceito de luz dei aula junto com o professor de biologia junto com o professor de sociologia junto com o professor de artes a estética da física dirá que trabalhou profundamente o valor estético da ciência então ciência ela não tem não é oposta à arte então eu acho que é muito importante vocês que são professores e é um aprendizado muito grande para a gente porque a gente sai dos cursos de licenciatura e bacharelado de uma forma completamente tecnicista então a gente aprende muito quando a gente interage com as ciências ditas humanas para dar uma aula conjunto imagina que você vai falar sobre a revolução de Copérnico como você vai falar da revolução de Copérnico sem esquecer do período do renascimento como você vai falar por exemplo de Maxwell sem falar do entorno que estava acontecendo entre os anos 1840 e 1880 então a gente começa a perceber que a física ela está ali quando você vai falar da relatividade quando você entra com a mecânica quântica no século XX você começa a perceber que paralelamente a mecânica quântica a gente tem peças de teatro do Pirandello que são digamos assim um reflexo de um pensamento de uma época aquela peça de Pirandello de 1917 assim é se te parece é uma peça que é uma peça de pensamento científico você está a natureza é assim se te parece que ela é assim porque você criou princípios de matemática para descrever a natureza de acordo com a tua cabeça então eu acho que é muito importante a gente levar e assim de uma certa maneira amenizar esse ensino de física muito dura muito áspera só com fórmulas e deu certo ou não deu certo está certo ou está errado não é isso os grandes debates Enrico Fermi debateu com a nature a nature derrubou o paper dele e depois pediu desculpas o professor Salam teve paper recusado pelo Paulo Paulo disse olha Salam me apresente alguma coisa quando ela for séria isso que você está me apresentando não é sério um ano depois o Paulo teve que pedir desculpas ao Salam então a gente vê na ciência também essa forma assim de ver que os grandes cientistas também erraram em emitir opiniões ou em formular trabalhos que depois eles também no debate no debate científico no debate democrático de ideias eles chegaram a um consenso então eu acho muito importante a gente assim de uma certa forma desconstruir esse nosso ensino de física só baseado em resultados em fórmulas a gente não pode chegar na jogar um troço duro para o aluno encher o quadro de fórmula e vai passando e fazendo exercício o aluno caminhando decorando decorando códigos para poder passar passar na prova para poder passar no Enem isso não é ciência e eu acho que é por isso que a ciência ela está sendo muito desqualificada digamos dentro da sociedade porque um professor de física às vezes eu digo isso por mim por mim não estou querendo colocar a cruz nos ombros de ninguém às vezes um professor de física dentro de sala de aula ele trabalha muito menos o valor e a importância da ciência do que um professor de filosofia o professor de filosofia vai debater vai construir as ideias ele vai fazer um laboratório de ideias e nós da física a gente chega ali simplesmente para poder dar fórmula e aí eu estou fazendo ciência com isso eu estou gerando vamos dizer assim empatia com a ciência com isso não não então eu acho que essa é uma questão muito profunda ninguém tem a fórmula para ela eu não estou dando fórmula nenhuma eu estou revelando a minha experiência sobretudo em movimentos sociais de educação onde nós pegamos trabalhamos com estudante que é muito humilhado muitas vezes no ensino médio pelo ensino de física e pelo ensino de matemática retorno a você Thalita muito obrigada pela resposta eu também gostei muito dessa resposta em si porque eu também acho muito importante a contextualização no ensino de física e a vinculação da física com as outras ciências que os alunos não veem dentro da sala de aula não veem na escola a gente trata sempre como várias caixinhas separadas esse conhecimento ele não é ligado em momento nenhum então gostei muito dessa resposta muitos professores não pensam assim o Lucas Raest tem mais duas perguntas eu gostaria de perguntar se ele quebra o microfone dele e fazer as perguntas dele agora ou quer que eu leia pode falar Lucas boa tarde professor boa tarde a minha pergunta vai um pouco talvez de encontro com o que a Roberta falou e o que você respondeu eu perguntei antes dela falar mas aí ficou faltando talvez um pouco do seu comentar na resposta dela eu já li um pouco sobre supersimetria e tal e um tempo atrás antes do Higgs haviam as estimativas de quais seriam as massas das partículas e tudo mais dos neutralinos etc e hoje em dia o LHC já está bem acima dessa escala de energia e eu queria saber qual é a explicação da teoria para essa inconsistência com os experimentos e aí estava na outra pergunta a massa do boson de Higgs que a gente tem é de 125 Gebs e aí se eu não me engano o MSSM essa escala ela é um pouco acima do que o modelo do que o modelo inicialmente previa e aí a explicação deles é você ter é uma explicação lá que eles dão que faz tem que fazer tipo um loop do negócio lá massa do top isso eu queria saber se eu poderia me explicar isso também então olha só você está perguntando vamos dizer o que você me perguntou literalmente foi qual é a explicação que a supersimetria está dando para o fato de já se ter energia disponível no LHC o LHC já terminou agora ele está em teve um período de recesso o upgrade não é por causa da pandemia não é por causa do upgrade do aparelho da máquina ela parou há dois anos atrás e vai voltar em 2021 para entrar no RAN3 ela teve o RAN1 de 2009 a 2012 depois teve o RAN2 de 2015 a 2018 agora ela vai começar em 2021 até 2030 e ela já operou com energia de 13 teres a questão tem algumas questões em jogo aí a questão é que o fato de ter energia suficiente significa que você pode ter energia suficiente para excitar aquelas partículas com aquelas massas mas aquelas partículas com aquelas massas elas decaem então você tem um problema experimental sério que é a reconstrução dos eventos então o problema é muito mais assim do aspecto fenomenológico e do aspecto de detecção do que do aspecto supersimétrico a supersimetria vamos dizer assim quando você vai para o LHC fazer esses experimentos você já vai com uma série de indicações que a teoria te dá você já vamos dizer assim em palavras mais grosseiras assim mais diretas você já vai para o laboratório medir e ver aquilo que você quer ver então você já está direcionado pela teoria então a teoria ela te dá indicações de limites de modos de decair limites de massa modos de decaimento então a supersimetria ela já te deu vamos dizer assim um pouco a identidade do suspeito o que o LHC vai fazer o papel é o papel do detetive o LHC agora vai buscar o suspeito vai na cena do crime e quando ele vai na cena do crime ele vai encontrar indícios mas ele não necessariamente vai encontrar vai desvendar o crime indo ao local do crime eu acho que a gente está nessa situação a supersimetria ela é vamos dizer assim ela é a inteligência no sentido de que ela te fornece todos os dados e aí agora o detetive o investigador tem que ir na cena do crime e começar a levantar os elementos então o problema não é nem da supersimetria eu diria nem tecnológico o problema pode ser sim se você continuar as buscas em 2020 2021 2030 e não encontrar mais absolutamente nada ou seja você vai fechando a região de parâmetros e cada vez mais vai estreitando a região de parâmetros no final você não tem mais condição de buscar nada supersimétrico isso é o fim do MSSM não é o fim da supersimetria é isso que eu estou querendo dizer o tempo todo o fato de você não descobrir é uma falha do método de implementação teórico da supersimetria mas não é um problema da supersimetria o fato de você não encontrar na natureza partículas com spin contínuo não é um problema da simetria de Poincaré você não encontra porque aquelas realizações não existem na natureza então você não encontrar por exemplo o neutralino na energia na massa que você quer com os decaimentos que a teoria prevê não significa que a teoria esteja errada significa que você está trabalhando com uma representação com uma implementação errada da simetria isso tem que ficar bem claro porque a gente vê muito muita fala desencontrada nesse sentido então essa é a questão e segundo a relação a supersimetria ela coloca um vínculo muito forte entre a massa do quark top que é 174 geves e a massa do bóson de Higgs se a massa do bóson de Higgs encontrada no LHC fosse superior a 132 geves como você bem falou mediu-se 125 geves se tivesse a massa do top está acertada 174 geves com a massa do top em 174 geves e o MSSM você prevê que a massa do Higgs tem que ser menor ou igual a 132 então você encontrou 125 então você não negou o MSSM porque se você tivesse medido uma massa do Higgs acima de 132 geves você já podia derrubar o MSSM por aí mas você não derrubou ele ainda então o processo ainda continua isso eu estou querendo eu acho que é isso que você percebeu e não soube talvez verbalizar muito claramente retorno a você Lucas mas a explicação que o senhor falou que tem a que a massa ela sim ela ainda está dentro do parâmetro da teoria mas ela é um pouco acima do que se esperava é acima do que se esperava porque justamente a teoria ela tem uma região de parâmetros os parâmetros não são fixados você tem liberdade de ir mexendo nesses parâmetros e aí você pode ajustando as massas porque lembre-se o modelo padrão depende de 19 parâmetros e por isso que é modelo por isso que é na teoria ele não tem capacidade de ser uma teoria padrão porque ele tem 19 parâmetros o MSSM na versão original tem 124 parâmetros nada mais feio do que isso para você falar de uma teoria física então se você tem 124 parâmetros você tem muito espaço para ajustar parâmetros quer dizer é um problema de ajuste nós estamos diante de uma engenharia não é nem uma física fundamental sem o que está oferecendo engenharia não mas é um problema de engenharia você tem 124 parâmetros aí você faz o PMSSM que é o fenomenológico o MSSM e você reduz para 19 parâmetros você tem muito espaço de parâmetro para poder ir manipulando então agora sim chega um momento em que você fez toda a varredura possível dos parâmetros e se nada apareceu aí eu digo bye bye MSSM mas não bye bye supersimetria professor do ponto de vista mais como é que eu posso dizer sei lá talvez filosófico mas você pensa se ela não vai criar mais problemas do que resolver porque é como o senhor falou surgem vários parâmetros e aí a gente tem um problema de resolver a simetria da matéria e desmatéria o problema da bariogênese leptogênese e tudo mais e agora a gente está com 119 outros problemas para se resolver de você determinar esse tipo de coisa não não são essa que é a questão Lucas existem vários isso é o modelo que se popularizou o MSSM é o modelo que se popularizou mas você tem o minimal sugar model que tem 5 parâmetros você tem o problema que existe na literatura é uma grande confusão entre o que é supersimetria e o que são modelos de quebra da supersimetria uma coisa é você ter a supersimetria a simetria vamos tirar a palavra supersimetria um ponto é você ter uma simetria o outro ponto é você saber como enquadrar essa simetria na física existem vários modos de implementação você pode implementar como a gente chama assim às vezes a la Wigner que é a simetria exata você pode ter quebra espontânea você pode ter quebra dinâmica você pode ter quebra explícita você pode ter quebra por correções quânticas então você tem muitas maneiras de implementar uma simetria e vendo que aquela simetria não é perfeita naquilo que a teoria quer descrever você tem que fazer implementar a simetria com um certo mecanismo de quebra então muitas vezes o problema da simetria não é a simetria em si é o mecanismo de quebra qual é o mecanismo melhor será que se eu quebrasse a simetria a supersimetria dinamicamente não espontaneamente não melhoraria isso é uma questão complexa que ainda não está completamente investigada uma teoria pode levar muitos anos para ser construída a relatividade geral ela só começou a ser comprovada quer dizer o primeiro teste do encurvamento dos raios luminosos em Sobral em 1919 mas buraco negro só apareceu 100 anos depois da teoria ondas de gravidade só apareceram 100 anos depois da teoria então os primeiros pulsares só apareceram em 1967 portanto 52 anos depois da teoria o bóson de Higgs apareceu 48 anos depois então é preciso também a gente entender os tempos das teorias a gente tem uma escala de tempo nada imediato então a supersimetria como modelo padrão ele começou a ser construído lá em 1928 com a equação de Dirac ele só foi terminado em 1974 isso aí estou falando de 46 anos para construir a primeira versão como você lembra com 12 problemas e aí eu preciso agora buscar novas físicas mais fundamentais então é um processo lento a construção de uma teoria é um processo gradual é um processo lento é um processo em que se erra e que se volta atrás então é preciso também entender o processo da ciência não estou dizendo que supersimetria resolveu todos os problemas claro que não mas hoje o que a gente tem de bem a supersimetria ainda nos coloca numa posição de vantagem para tentar compreender melhor os próprios problemas do modelo padrão agora vamos nos lembrar de uma coisa a eletrodinâmica quântica que está dentro do modelo padrão é a teoria física que faz acordo entre teoria e experimento de uma parte em 10 trilhões quando você calcula o momento magnético do eletro na eletrodinâmica quântica dentro do modelo padrão você a teoria e o experimento batem até a 13ª casa decimal então isso é um grande resultado para a física então o modelo padrão apesar de ele ter problemas sérios ele também tem acertos muito precisos de uma parte em 10 trilhões uma parte em 10 a 13 então será que essa teoria não tem nada a dizer isso aí também nos dá confiança na teoria é assim que a gente vai ganhando confiança na teoria a teoria é um processo construtivo às vezes a pessoa que está do lado de fora da teoria e até porque a ciência às vezes sobretudo a física mais do que as outras ciências vende um pouco essa marra de que resolve tudo está tudo certo faz todos os calcos está tudo calculado não está não está olha eu te digo Lucas assim só agora contando um caso pessoal eu trabalhei tive aulas com pessoas que criaram teorias eu tive aula com dirac tive aula com wigner tive aula com yang trabalhei no grupo do professor salam por 10 anos quase fui estudante estudante depois fiz postdoc mas sempre ali na cola dessas pessoas essas pessoas discutiam muito as aulas que eu tive com o professor wigner com o professor dirac sobretudo com wigner eram aulas extremamente ricas de aspectos qualitativos das teorias então a gente vê que a teoria é algo muito complexo de ser construído não é impossível mas é um processo lento é um que deixa um resultado outro que deixa outro resultado existem as conferências os resultados são publicados são transmitidos as pessoas vão conversando e o modelo leva uma teoria pode levar anos para ser construído não existe o eureka ninguém acorda no dia seguinte com uma ideia ou ninguém sai da ducha e tem uma ideia é um processo lento então é isso que a gente está dizendo a supersimetria ela tem espaços de parâmetros que podem vir a ser negados o MSM MSSM pode vir a ser negado e do ponto de vista estético não seria tão ruim porque é uma teoria feia do ponto de vista da estética como o professor dirac preconizava a estética das teorias científicas o MSSM está completamente fora dos padrões diracianos de estética de teoria científica então agora se você sai desse modelo descobre que esse modelo não fornece bem isso vai te obrigar e tem gente pensando em modelos muito mais limpos modelos muito mais até mesmo estéticos e mais completos de supersimetria a teoria de cordas já é um caminho muito bom nessa direção a loop quantum gravity a gravidade quântica de loops que vai numa direção oposta da teoria de cordas mas que traz uma compreensão da quantização não das partículas e dos campos mas do próprio espaço-tempo quando eles vêm com os conceitos tipo spin foam espumas de spin e redes de spin quer dizer eles estão tentando compreender o surgimento da matéria e das interações a partir das propriedades quânticas da geometria do espaço-tempo é uma outra forma de pensar muito interessante mas que precisa de muito tempo para ser concluído nós estamos diante dessa situação vocês estão diante de um momento muito bom para fazer ciência para fazer pesquisa vocês podem assim enveredar por caminhos muito ricos de pensar a ciência não só através de modelos práticos fazer cálculos complexos com computador medições mas também trabalhar assim na construção de novas ideias novos princípios não assim concordo no senhor professor Lucas eu não estou querendo te catequizar as suas perguntas são muito provocativas são muito boas você gera um debate parabéns aí pela tua forma de debater siga sempre assim mas assim eu não estou querendo te convencer eu estou dando a minha opinião porque você é muito jovem e às vezes você ainda não entrou no processo científico pesado se Deus quiser daqui a pouco você vai ser um cientista um professor mas eu estou dizendo assim que a medida que você vai entrando e assim o fato de eu ter tido contato com essas pessoas muito interessantes que construíram teorias você percebe o quanto o processo é fluido não tem ninguém que saiu não é aquele cara inteligente que tirou do bolso tudo resolveu sabe desculpa palavras mas assim vocês são jovens não é o picão é aquele cara que se submeteu ao diálogo ao debate foi confrontado e aí a teoria vai se desenvolvendo eu acho que é isso que é importante a gente perceber do processo de construção da ciência beleza professor obrigadão nada por nada muito obrigado Lucas a última questão a gente vai finalizar só porque o João Emanuel também mandou e só um minutinho que eu vou esperar o professor eu estou aqui fazendo uma palestra para uma universidade pode me ligar daqui a 15 minutos tá bom até logo tchau opa pessoal desculpa não tem problema a última questão bem rapidinha é sobre feita pelo João Emanuel sobre a opinião em relação a experimentação na sala de aula sua opinião sobre experimentação na sala de aula para ilustrar os princípios físicos que a gente leva provavelmente para o ensino médio sim sim acho muito importante podendo levar a experimentação ao vivo mas também podendo levar softwares educativos que simulam grandes experimentos hoje a gente entra tem vários softwares com experimentos do LHC com experimentos do Slack com experimentos de grandes aceleradores ou com experimentos medidas em astrofísica isso que vocês estão fazendo mesmo através do site do Perimeter que é levar vamos dizer assim a atividade vocês trouxeram a atividade do Perimeter e estão fazendo atividades interessantes isso é muito importante se o professor usar esses recursos eu sou plenamente favorável falta isso o estudante do ensino médio ele faz três anos de física sem ir para o laboratório eu já visitei muitas escolas assim para fazer palestras escolas particulares pagas que não tem laboratório de física tem uma vez duas vezes por ano eu fui numa em que a diretora me falou que duas vezes por ano os alunos vão no laboratório para terem demonstração experimental mas eles não botam a mão na massa não fazem o experimento então às vezes é muito mais vantagem você pode estar numa escola de periferia mas se você tem um laptopzinho e uma redezinha razoável você vê um experimento do CERN você vê um experimento de astrofísica então eu acho que é importante levar isso para a sala de aula também eu sou muito teórico eu falo muito pouco de experimento porque eu não sou experimental e não tenho habilidades experimentais não tem realmente é uma assim uma fraqueza minha sou incapaz até de consertar uma tomada mas assim mas eu acho que é importante eu tenho colegas que são extremamente habilidosos não só em fazer o experimento mas de ilustrar também as ideias práticas então eu acho que são práticas muito importantes também concordo leva para a sala de aula leva se tiver uma redezinha um laptop ou se tiver um material eu tenho visto muitos nesse mestrado nacional profissional de ensino de física esse MNPF eu tenho participado de muitas bancas de tese onde tem que se apresentar um produto eu tenho visto produtos muito criativos com material de baixo custo com tudo que você tem em casa que é resto o máximo que você vai fazer é vai numa loja assim comprar um materialzinho uma tinta mas eu vejo pessoas extremamente criativas para fazer experimentos muito interessantes tem uma plataforma também de um italiano esqueci o nome mas que faz medidas da constante de Planck medidas da razão E sobre M tem um nome eu esqueci vocês devem até conhecer eu esqueci o nome da plataforma mas os colegas aí de instituto federal usam muito e é muito interessante então é isso tem muita coisa também pronta assim de software fazer experimentos e é se o professor tiver tempo hábil dentro do programa para fazer isso isso é excelente muito obrigado professor então gente agora eu vou agradecer a todos que compareceram tá bom muito obrigado pela participação de vocês obrigado pelas perguntas também foram enriquecedoras muito obrigado professor também por ter disponibilizado né suas duas horas da tarde olha isso é mais do que a minha obrigação eu sou servidor público sou pesquisador do CBPF por ser pesquisador do CBPF eu sou um servidor público um funcionário público do MCTIC então isso é muito importante é o papel social da gente eu não ganho só para orientar a tese dar aula na pós-graduação publicar trabalho e a conferência eu ganho também para levar dividir ciência com a sociedade então isso que eu estou fazendo com vocês é o mínimo que eu posso fazer e digo é muito enriquecedor as perguntas foram muito boas todas as perguntas foram excelentes parabéns a vocês vocês estão dando olha a imagem que fica do estudante da Rural pelo evento de hoje da parte de vocês é muito positiva pessoas inquisitivas com boas perguntas não é só a pergunta da curiosidade a pergunta tem uma base eu senti base em todas as perguntas de vocês então eu me parabenizo com vocês pela atividade criada pela iniciativa pelas perguntas que nós tivemos hoje sejam estudantes da Rural ou de fora da Rural então é isso vocês estão com a ciência na mão os momentos são difíceis mas não desistam gente porque vale muito a pena esse nosso trabalho a coisa mais sagrada que nós temos é poder trabalhar com o imaginário das pessoas nada é mais rico e mais sagrado do que a capacidade de um ser humano de imaginar de às vezes transcender as dificuldades da sua realidade para poder ter assim o mínimo de conforto intelectual então eu acho que nós mexemos com isso e nós podemos ser muito positivos como também se usarmos errado a gente pode ser muito negativo um professor de física daqueles muito durões que reprova todo mundo e que acha que ninguém sabe nada meu Deus do céu isso aí a gente está às vezes destruindo carreiras destruindo vidas então eu acho que a nossa agora quando o professor de física agrega quando ele ajuda a pessoa a crescer sobretudo estudante de periferia que muitas vezes é muito abandonado pelo ensino público não tem condição de ter um bom curso às vezes esse estudante chega muito debilitado quando vem para um movimento social tipo um pré-universitário e chega muito assim humilhado às vezes pela física e pela matemática então acho que a gente tem que fazer um papel assim de assistente social da ciência não ser assistencialista mas ter empatia com esse estudante compreender o estudante e saber que ele tem potencial nesses 26 anos de movimento social trabalhando com física e matemática e filosofia eu vi resultados fantásticos que não vou nem ter tempo claro de discutir aqui de apresentar aqui mas resultados assim de pessoas que tinham um destino social muito negro diante de si e entraram no mundo das luzes eu até brinco eu chamo eles de neutrinos sociais são pessoas que entram no curso às vezes como neutrinos sociais e emergem como fótons brilhantes eu acho que a física a matemática como todas as demais ciências uma vez bem ensinadas uma vez bem compartilhadas com os estudantes elas tem a capacidade de gerar um ser humano muito luminoso então vamos exercer a nossa profissão e esse tempo que eu fiquei com vocês foi extremamente enriquecedor adorei as perguntas e dou parabéns à atividade de vocês que essa e que outras venham a ser refeitas num futuro próximo e boa sorte na carreira de vocês um abraço a todos e até breve se Deus quiser então gente muito obrigado muito obrigado novamente a todos tá bom muito obrigado pela participação dos alunos de outros estados a gente vê que é participação da Bahia de Pernambuco então eu espero que nos próximos eventos também a gente consiga atingir um público maior cada vez maior levar todo esse conhecimento a todos os lugares do nosso país e do nosso planeta então muito obrigado a todos da nossa galáxia 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 da rural para o universo um abraço exatamente um abraço a vocês fiquem com Deus aí tchau, tchau